e da segurança e conforto dos usuários. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Já estão na mesa, não é? Vereador, vice-vereador, secretário, Gonçalves. O prefeito Maurício Lemes de Carvalho, que já compõe a mesa. O prefeito Diogo Cury, de Caxambu, que também compõe a mesa. O prefeito Luiz de Gonçalves. João Alfonso Baeta Costa Machado, chefe de gabinete da CETOP, representando o secretário de Estado Marco Aurélio de Barcelos. Ah, certo. Não, melhor dizendo, então, a Maria Luísa Machado Monteiro, superintendente de transporte metropolitano, representando o secretário de Estado Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. João Alfonso Baeta Costa Machado, chefe de gabinete. Edilson Salatiel Lopes, gerente de fiscalização do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, representando o doutor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral. Dr. Marcelo Rodrigo Barbosa, gerente operacional do PROCON-ALMG. Também a presidência cita a presença. José Ostaque Guido, diretor da Expresso Gardênia. Marcelo Rodrigo Barbosa, já foi anunciado. Zaira Carvalho Silveira, assessora jurídica do Sindipaz, representando o Luiz Carlos Gontijo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros do Estado de Minas Gerais. Mário Luiz Alves, vice-presidente da Câmara Municipal de Caxambu. Luiz Rosa da Silva, prefeito de Gonçalves. Jean Vitor de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Campo do Meio, já como constante secretário municipal de transporte de Santa Rita. A presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas. Melhor dizendo, a presidência, então, agora, inicia a audiência pública, já com a devida nominata. Essa audiência pública foi convocada a pedido do deputado Dalmo, que representa também o sul de Minas e, prontamente, a nossa Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia, atendendo ao pedido do deputado Dalmo, que traz aí um clamor já de grande expressão da região para debater o tema. Então, para as suas considerações iniciais, eu passo a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro. Muito bom dia a todos e a todas. Caríssimo presidente Léo Portela, em primeiro lugar, apresento as nossas sinceras homenagens e agradecimentos à Vossa Excelência de ter recepcionado, deferido e acolhido o nosso requerimento para propor essa audiência pública. Quando manifestei a Vossa Excelência e dei as razões, Vossa Excelência pôde entender a preocupação deste parlamentar. Então, quero, em primeira mão, agradecer muito a nossa assessoria, consultoria desta Casa em realizar essa audiência pública. Quero saudar o caríssimo deputado Dr. Paulo, de nossa região, que também aqui está conosco, preocupado, como eu também, as nossas ações. Quero saudar também, por muita alegria, o caríssimo professor Irineu, vice-presidente desta mesa, parabenizando e agradecendo, professor Irineu, a sua disponibilidade também de participar deste encontro. Quero saudar o caríssimo amigo deputado Guilherme da Cunha, nosso membro da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado à Vossa Excelência. Quero complementar e agradecer o prefeito da minha terra de ouro fino, Dr. Maurício Leme de Carvalho, pela presença aqui conosco. Quero agradecer também a presença do prefeito de Caxambu, Diogo Cury. Quero agradecer a presença do prefeito de Gonçalves, o Luizinho. Quero agradecer também a presença do nosso presidente do Pocom, Dr. Marcelo Barbosa. E, por que não dizer também dos nossos convidados. Minha saudação também ao José Estaco Guido. Muito obrigado à disponibilidade do senhor estar aqui conosco, prontamente atender o nosso chamado. Quero agradecer também a nossa Zaira Carvalho Silva, representando aqui o Simpaz, representando o Luiz Carlos Contígio. Quero saudar também e agradecer a presença do Dr. João Baeta, representando aqui a nossa secretaria. Quero saudar também a Maria Tereza. Muito obrigado pela presença conosco. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores de Caxambu. Quero agradecer também ao representante do prefeito Santa Rita, do Sapucaí. Quero saudar todos os vereadores e vereadoras que aqui se encontram no decorrer da audiência. Vossas excelências também serão citadas. E nós vamos dizer, de primeiro momento, nós daremos, inclusive, o andamento à nossa comissão. Os convidados irão usar a palavra. Depois, com certeza, a empresa convidada. E depois nós vamos abrir a palavra aos convidados aqui. Terão o prazo que o presidente estabelecer para trazer aqui também as suas manifestações. Vamos aí agradecendo e vamos citando aí os vereadores, que são muitos, que puderam, inclusive, estar aqui conosco, atendendo a essa preocupação nossa. Senhor presidente, rapidamente, eu preparei aqui, para não perder muito tempo, uma vez que nós estamos aqui mais para ouvir, mas para manifestar que esta audiência se originou em decorrência de muitas e muitas mensagens, cobranças que toda a nossa região tem feito a este parlamentar. Não somente aqui por e-mail, rede social, eu, particularmente, que vou diretamente ao sul de Minas, todos os finais de semana, tenho me encontrado com os vereadores, vereadoras, que aqui se encontram, vejo os vereadores da minha cidade de Orofino, quem quero agradecer também, e destacar a nossa preocupação, porque sempre esse convívio, cobrança, questionamento, e, particularmente, interpelações. Então, nada melhor do que nós trazermos aqui uma audiência pública, para debater, para construir, procurar meios para solucionar esse angustiante problema. Hoje, a região, doutor Baeto, do sul de Minas, reclama constantemente pela prestação de serviços da empresa Gardênia. Nós sabemos que são tantos, são muitos assuntos que são tratados, que precisam ser cobrados. Então, não adianta ficar mandando ofício para o DR, para o DENIT e tal, a não ser, vamos ouvir a Gardênia, vamos ouvir ações importantes para isso. Praticamente, não há necessidade para manifestar. As redes sociais, inclusive MGTV, tantas cobranças que foram feitas, tantas ações à Câmara Municipal, audiências públicas já realizadas, encaminhamento aos PROCON, sempre procurando junto à empresa, um encaminhamento, uma solução para esse assunto que estamos vivendo. E a nossa preocupação maior é uma só, é o usuário. Nós queremos oferecer ao usuário um serviço de qualidade, de segurança, de garantia, de trafegabilidade, de conforto. É isso que nós não estamos encontrando, nós não estamos ouvindo mais dos nossos usuários essa satisfação que tem a empresa Gardênia. Aliás, a empresa Gardênia é a única que tem, todo o sul de Minas, eu não sei tantos e tantos, hoje, percursos que faz, mas centenas de cidades que vêm prestando o seu serviço, mas nós sabemos que todos os municípios que prestam serviço têm alguma questão para a gente levantar, principalmente a pontualidade, principalmente o horário, e tantas outras manifestações. Então, eu quero, em primeiro lugar, destacar esta nossa preocupação, a preocupação do nosso sul de Minas, dos nossos vereadores, dos nossos deputados, da população, para que nós possamos construir uma proposta efetivamente para a melhoria do serviço de atendimento, principalmente dos ônibus, de frotas, para que a população possa ser bem servida. São essas minhas primeiras palavras para, em primeiro lugar, agradecer a participação de toda a comunidade, de toda a nossa região, de todo o nosso sul de Minas, dos prefeitos, vereadores, comunidades, usuários. Então, isso, sem dúvida alguma, é o caminho que a gente está procurando, uma solução. Então, eu quero agradecer muito e vamos nos reportar, no segundo momento, a palavra é mais dos convidados, que aqui se encontram, para discutir, tecnicamente, a situação de um caso a caso. Então, essa é a primeira palavra, de agradecer, e muito a participação de todos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Dalmo, sempre muito centrado em suas colocações. e essa presidência fará o seguinte procedimento na ordem das apresentações. Primeiramente, a palavra por cinco minutos será dada aos deputados, a começar pelos deputados membros dessa comissão, posteriormente, por ordem de inscrição. Feito isso, passaremos, então, a palavra aos convidados. Eu quero deixar aqui também registrado o meu abraço ao povo do sul de Minas, em especial à Monticião, cidade da qual sou um dos deputados mais votados, parceiro da administração do prefeito Zé Pocay, a quem deixo aqui também a representação de Monticião, também interessada nessa situação da Expresso Gardênia, porque faz parte da vida de toda a população do sul de Minas. Então, seguindo a ordem da audiência pública, eu indago aos parlamentares se gostariam de fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, deputado El Portela, gostaria de cumprimentar o professor Inevo, também, parceiro e amigo, deputado Dalmo e deputado Paulo, cumprimentar nosso prefeito, Adoro Fino. O deputado Dalmo sempre brigadou pelos problemas do nosso sul de Minas, e, Dalmo, essa agenda realmente foi muito interessante com o doutor Paulo, cumprimentar também o Cunha, nosso Guilherme do Novo, que está chegando e que vai entender o que realmente tem acontecido. Ele é muito inteligente, já deve ter preparado bastante, mas a verdade é que vai entender realmente o que acontece no estado de Minas. E cumprimentar todas as lideranças aqui presentes, o DR, o João Baeta, enfim, os vereadores, está aqui também o Mário, está aqui o Jaco, o Marcelo, o nosso PROCON, o melhor PROCON do Brasil, está aqui, não é, Marcelo? Mas, Guilherme, quando eu falo que essas audiências são muito importantes, é para mostrar o atraso de Minas Gerais, e, principalmente, nesse mandato que passou. O negócio, o que acontece nessa questão da Gardênia, isso, em um estado sério, não aconteceria, não. Eu falo porque os meus funcionários são usuários da Gardênia. E você não conta se vai chegar, você tem que estar na agenda aqui tal dia. Então, sai um dia antes. Sai um dia antes. Se sair no dia, na hora, não vai chegar. Olha, é comum, mas é comum, assim, o negócio é direto. E, como eu passo muito nessa rodovia, inclusive, sexta-feira, sábado de manhã, à tarde, acho que foi sábado, foi sexta, estou na dúvida, ali perto de Piauí, do lado direito, eu estava lá o ônibus parado. Gente, quebra direto. Então, a gente sabe que o mundo mudou, hoje o pessoal está andando mais de carro, estão tendo outros recursos, e é totalmente diferente. E as empresas, grande parte, entraram, provavelmente, em crise financeira. Agora, o cidadão não tem culpa, o cidadão não tem culpa, não é, deputado Dalma? Agora, o DR gosta muito de fiscalizar coisas que a gente fica para entender. Às vezes, que dá para ser aquela fiscalização mais educativa. Mas, o caso da Gardene, isso é devido sair do mapa. Inclusive, o nosso projeto da Compliance, na realidade, não está contratando com o serviço público, mas é uma coisa até nós pensarmos uma estratégia de envolver esse tipo de coisa também, de empresas que prestam serviço para o cidadão, empresas privadas, mas que têm tudo a ver com o serviço público para que isso não aconteça. Então, o desrespeito nessa questão dessa prestação de serviço da empresa Gardena com o cidadão é algo assim que já devia ter tirado, é a do mapa. E eu fico para entender também é que tem determinadas linhas, por exemplo, vou citar especificamente o meu caso, Jacuí e Guaxupé. Jacuí e Guaxupé é uma linha de ônibus que deve ter uns 50 anos ou mais. Lá, para ir para Guaxupé, você tinha que chegar mais cedo, senão você não cabia dentro de um ônibus. É estado de terra, sabe, Paulo? Tinha que ir muita gente em pé, mas o mundo vai mudando e a coisa vai transformando. Resultado. Chegou o ponto que não tinha mais ninguém dentro de um ônibus agora, já nos últimos anos. Acabou-se a linha. E tem aqui o pessoal de van que tenta colocar uma linha oficial ali. É normal, não, essa linha tem dono, não pode. Então, uma das coisas é poder trabalhar também, sabe, deputado? Trabalhar nesse e achar saída também, porque se a empresa não coloca ônibus mais, não é viável, sabemos que realmente não é viável, por que não colocar, não dar abertura para ver o pessoal do próprio município e colocar aquela linha direta. Então, isso também tem sido dificuldade. E vai para em diante, mas o que está acontecendo no caso da Gardena, no meu entendimento, já devia ter interditado essa empresa, se tiver outra interessada, coloque, se não tiver, porque com essa é impossível. com a palavra o deputado doutor Paulo. Bom dia, bom dia a todos presentes, bom dia ao deputado Léo Portela, presidente dessa comissão de transporte, bom dia ao deputado professor Inê, o vice-presidente, bom dia ao deputado Cunha, Guilherme da Cunha, deputado Antônio Carlos Arante, e um cumprimento aqui também especial ao deputado Dalmo pela iniciativa de estar trazendo esse debate aqui para nós na Assembleia, que é o nosso papel debater os problemas e as situações encontradas em todo o estado de Minas Gerais, e agora em especial ao nosso sul de Minas. Então, o Dalmo teve essa iniciativa, essa sensibilidade de trazer esse diálogo, essa conversa, essa discussão aqui na Assembleia. Parabéns, viu, Dalmo? Cumprimentar também que o prefeito Diogo, está aqui? Está aqui o Diogo Cruz, Luiz Rosa, Diogo de Caxambu, Luiz Rosa de Gonçalves, meu amigo, colega, aqui médico, doutor Maurício, da cidade de Orofino, e cumprimentar todos aqui já citados pelo deputado Dalmo, os vereadores da cidade de Orofino, Nepomucendo, Itajubá, Gonçalves, todos os presentes aqui, e dizer que aqui de fato é o local, é onde se discute. Cumprimentar o senhor Austarco aqui também, apresentando a empresa, Gairdênia, do Procon, da... Marcelo do Procon e o senhor apresenta João Afonso, João Afonso representando aqui também, representando o Fabrício, Torres, da fiscalização, e todos os presentes. A questão é muito simples aqui, nós sabemos que a população, especialmente a população de baixa renda, precisa de transporte público e transporte via concessionária de transporte cedido pelo Estado de Minas Gerais. E, nossa, eu andei muito de ônibus na minha adolescência, quanto estudante, nós sabemos o quanto a dificuldade de o transporte público ser eficiente. E nós estamos recebendo, aqui na Assembleia, lá no sul de Minas, através das redes sociais, muitas reclamações da empresa Gardênia, especialmente no que tange à conservação e à pontualidade. Eu tenho lá a minha secretária que trabalha comigo em casa, secretária que trabalha na minha casa, mora na cidade com o Guanhal e ela me traz todos os dias as queixas. Então, o problema está lá dentro da minha casa, ouvindo diretamente com o usuário. E o objetivo aqui não é a gente vir nesse momento malhar e esculachar a empresa Gardênia, não. Nós também temos que ter a responsabilidade de saber que uma concessionária não se troca do dia para a noite. Nós temos, tem todo um processo de citatório, tem todo um processo de entendimento de outros interessados. Nosso objetivo maior é mostrar para a empresa Gardênia, através do representante do seu obstáculo aqui, das condições que talvez a empresa nesse momento, Dalmo, não esteja observando. E é uma observação do usuário. nós não sei se nós temos aqui algum servidor da empresa, algum motorista, que seria muito importante dar um depoimento para nós, para a gente observar também como que está de lá para cá. Então, nosso objetivo maior aqui hoje é sair dessa comissão com o entendimento de que a empresa precisa melhorar e muito, especialmente na pontualidade e especialmente na conservação dos veículos. Chegar a um coeficiente comum, onde a empresa possa prestar seu serviço e, principalmente, a população possa ter um serviço de qualidade pelo qual paga e paga à vista. Não é no cartão, não é afiado, é pagamento à vista. Então, é muito importante que todos os mineiros saibam das condições da empresa. E nós esperamos, através do representante da empresa, que nos mostre, que nos apresente o motivo dessa falta de pontualidade, dessa falta de conservação dos ônibus, que é mais do que chegar no horário, é muito mais do que ter a pontualidade, é a vida das pessoas que estão lá dentro. Hoje, nós sabemos que, de todo o transporte que existe no país, o transporte mais importante da nossa vida é o transporte de pessoas, que está ali dentro do ônibus e indo para o seu desejo. Então, eu agradeço mais uma vez, viu, deputado Dalmo, por ter nos proporcionado essa discussão, esperamos sair daqui hoje com uma definição que, de fato, traga melhoria para o usuário do transporte público, do transporte intermunicipal do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado e vamos ter aqui uma boa manhã e sair com uma pontualidade daqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado doutor Paulo. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados, público presente, as autoridades, os convidados e, especialmente, o colega deputado Dalmo, atuante, aguerrido representante do sul de Minas, que convocou essa audiência pública para a gente poder debater as questões envolvendo a Expresso Gardênia. Chegaram até mim já diversas reclamações sobre o serviço prestado pela empresa, que vão desde ônibus que não conseguem subir a serra por questões de motor, passando por ônibus com problema de ar-condicionado, falta de cinto de segurança, questões envolvendo a qualidade dos assentos, das cadeiras. E eu mesmo, sofri na pele com o péssimo serviço em fevereiro desse ano, quando, em uma das viagens de prestação de contas que tenho feito para poder dialogar diretamente com a população de Minas, a caminho de Varginha, o ônibus atrasou cerca de duas horas. e o curtíssimo tempo de descanso que eu teria após chegar da viagem e ter meu primeiro evento, ele desapareceu nisso e o cidadão que se vire, o cidadão que deu o jeito dele de aguentar todo o cansaço em razão do péssimo serviço da empresa. Mas eu acho bastante curioso a gente estar aqui em uma audiência pública para debater o péssimo serviço de uma empresa. porque quando eu vejo todas essas questões envolvendo a Expresso Gardena, falando de problemas nos ônibus, problemas em cumprimento de horários, eu não consigo deixar de fazer uma comparação com outros serviços e fico pensando se a gente faria em algum momento uma audiência pública para debater a qualidade do recheio que é colocado em uma pizza ou a qualidade do serviço de um garçom. Isso jamais aconteceria. Porque pizzarias estão no mercado livre e se elas me prestam um mau serviço se elas me decepcionam de alguma maneira eu tenho a opção de simplesmente ir na pizzaria em frente. E aquele mau concorrente sai do mercado ele perde o lugar ele fecha as portas. Mas infelizmente não é isso que acontece no mercado rodoviário. O mercado rodoviário não dá ao consumidor a opção de ir no concorrente de viajar de outra maneira e faz com que maus prestadores do serviço continuem de portas abertas e continuem recebendo o nosso dinheiro sem que a gente tenha escolha. O modelo é ruim. A Gardena também mas o modelo é ruim acima de tudo porque é um modelo em que só há um prestador às vezes dois mas não mais do que isso. E esse prestador ele não é escolhido pelo público que elegeu aquele ali como sendo o melhor de todos. Esse prestador é escolhido por burocratas. Então pensa comigo quem que a Gardena tem que agradar? A pizzaria. e eu sei que tem que me agradar. E a Gardena? A Gardena não tem que agradar a gente que está viajando. A Gardena tem que agradar o burocrata que dá a concessão. E todo o resto é irrelevante para ela. Ela só precisa agradar o burocrata. Esse modelo de mercado em concessão praticamente monopolista desloca o foco do consumidor que deveria ser rei o cidadão que deveria ser rei para agradar o burocrata. A gente precisa mudar isso. A gente precisa abrir esse mercado. A gente precisa trazer concorrência para dentro do setor rodoviário. A gente precisa fazer com que a Gardena tenha que enfrentar outras 15 empresas querendo fazer o mesmo destino e que ela tem que se sobressair por prestar um bom serviço ou por oferecer um serviço mais barato. Não pode continuar do jeito que está. Muita gente que defende esse modelo de concessão acaba falando que é importante por conta do subsídio cruzado, que é importante que a Gardena tenha o monopólio numa linha boa, vamos imaginar um BH Varginha, para que ela possa também prestar o serviço numa linha ruim, colocando ônibus, acesso de ônibus para uma outra localidade que talvez não tenha tanta demanda. E isso me faz pensar no seguinte, para o cidadão, para aquele cidadão mineiro que está querendo ir de Belo Horizonte para Varginha, que interesse específico que ele individualmente tem, que exista um transporte entre, por exemplo, Riacho dos Machados e Porteirinha. Nenhum. Pelo menos nenhum que seja diferente do interesse de todos nós, difuso, coletivo, de todos os mineiros, que toda Minas Gerais seja conectada por linhas de ônibus, que toda cidade tenha acesso. Mas, quando a gente parte por um modelo de subsídio cruzado, em concessão, o que a gente está falando é que, apesar do interesse ser difuso, o interesse ser de todos os mineiros, só um mineiro é que vai pagar por aquilo ali, que é o mineiro que viaja de ônibus. Esse mineiro que viaja de ônibus, ele é mais rico que os outros para ele ser apontado como a vaca que vai dar o leite? Ele é mais rico que os outros para ele ser o bolso que vai ser explorado? Porque não me parece legítimo a gente tirar dinheiro de um cidadão para pagar o interesse que não é específico dele, preservando todos os demais, sendo que ele nem é aquele que tem mais capacidade para pagamento. Me parece muito óbvio que, se a gente tem localidades cujo acesso só se sustenta mediante subsídios, que esse subsídio não seja pago por quem é usuário de ônibus para ir para outro lugar, que isso seja uma decisão pública, da gente aportar recursos públicos naquilo ali. Mas que, onde existe interesse pelas viagens, essas viagens sejam feitas em regime de concorrência, com liberdade, para que o cidadão seja o foco da prestação de serviço de todas essas empresas, para que o consumidor seja o rei, para que só sobreviva no mercado quem presta um bom serviço, quem faz um bom papel. Eu, durante o ano passado, fui advogado numa luta em glória até o momento pela liberdade no mercado de transporte rodoviário, tendo muita dificuldade para superar desafios impostos pelos sindicatos das empresas de transporte passageiro, que não querem largar o osso e que não vão largar o osso se isso não partir de uma demanda da população para dentro da Assembleia para que aqui a gente mude as regras. E é necessário que a gente mude essas regras. É necessário que a gente dê liberdade para o cidadão escolher como viajar, com quem viajar, por quanto e com qual nível de conforto. A gente está fazendo uma audiência pública para debater o problema específico de uma empresa é muito sintomático de que o problema não é só essa empresa, o problema é a forma como está estruturado o mercado. E eu acho que seria muito produtivo se daqui a gente saísse não apenas com sugestões e reclamações sobre a melhoria do serviço da Gardênia, sobre como melhorar essa pizza, mas a gente saísse daqui com um debate dentro da Assembleia instalado por mais liberdade no mercado rodoviário de passageiros. Eu conto com a colaboração dos colegas, eu acho que a gente pode iniciar isso como um movimento organizado nessa casa, que aí esse problema da Gardênia vai ficar no passado. Talvez vai ser a última vez que a gente vai precisar de audiências públicas para debater questão semelhante, porque com liberdade, com livre mercado, o consumidor é o foco, a sociedade inteira ganha, o serviço fica melhor. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Dando prosseguimento à ordem dos parlamentares, o deputado Cleitinho Azevedo chegou depois que nós estipulamos a ordem de apresentação dos parlamentares e como titular da comissão indago a vossa excelência, visto que não temos outros parlamentares aqui inscritos, se gostaria de fazer uso da palavra. Sim. Boa tarde, seu presidente, boa tarde a toda a população presente. Ontem teve até representantes da Gardena lá no meu gabinete. Uma coisa que é importante a gente colocar aqui, na política, para mim, eu acho que a gente tem que ser justo, é sempre olhar o lado da justiça. É nítido que eu recebi alguns papéis que estavam printados de Facebook de várias pessoas reclamando do serviço prestado à Gardena. Isso é fato. Se tivesse bom, não estaria tendo audiência pública, não. Então, eu, como membro da comissão de transporte, como membro também vice-presidente da defesa do consumidor, que tem tudo a ver também, sabe, Guilherme? Uma coisa que é importante, é de suma importante aqui em Minas Gerais, a gente quebrar o monopólio. Precisa quebrar urgentemente o monopólio. Eu tenho varejão. Se a pessoa não está satisfeita com o meu varejão, eu vou fazer um decreto lá que ela tem que comprar só no meu varejão, no bairro. Se ela não estiver satisfeita com o preço do tomate que está a R$4,00 e no outro varejão da esquina está a R$3,50, ela compra lá. Se lá está melhor, ela tem que comprar. Então, a gente precisa urgentemente ao livre mercado, como o próprio Guilherme diz. O consumidor que tem que ter o direito de saber o que ele quer. Se ela não está satisfeita com a Gardena, ele vai para outra. Então, acho que, como membro da Comissão de Transporte, presidente Léo Portela, a gente precisa analisar essa questão e a nossa função é essa, é legislar e fiscalizar. Eu deixo isso bem claro sempre para o meu eleitor. A função de deputado é a representatividade, legislar e fiscalizar. Então, a gente pode mudar a história dentro da legislação, fiscalizando, como a gente está fazendo essa audiência pública aqui, e fazendo a legislação para mudar isso aí, para que venham mais empresas. Se o consumidor não quer a Gardena, ele procura outra. Agora, tem uma parte importante aqui. A Gardena gera emprego. A gente tem que parar também de tratar o empresário como se fosse um empresário como se fosse um bandido. Hoje, o empresário está enforcado e muitas empresas estão fechando. É a situação da Gardena que está como está. E eu falo até pelo meu pai, que é empresário também, que esse momento hoje no Brasil, todo empresário está passando um momento difícil e é culpa dos políticos que se enforcaram os empresários também. Começar a colocar o empresário como se fosse bandido. O empresário é trabalhador como o próprio trabalhador, só que você tem que sempre colocar na balança igual. O empresário tem que ter o lado dele, mas o trabalhador tem que ter o lado dele. O empresário não é vilão e nem o trabalhador é escravo. Então, a gente tem que pensar que essa empresa gera emprego, que tem pessoas que necessitam dessa empresa para trabalhar. Então, o que a gente pede a essa empresa agora aqui é colocar prazo. ela tem um prazo para pegar e falar assim, a gente vai melhorar, esse mês é desse jeito, daqui dois meses a gente vai melhorar, vai contratar mais veículos, vai colocar pessoas para fazer a manutenção do próprio veículo, porque uma das coisas que eu vi mais reclamação, que me chamou atenção, é a questão de orar, que o próprio Guilherme disse que foi duas horas para esperar. Então, o que quer dizer? Eu, como membro da Comissão de Direito Consumidor, o consumidor está sendo lesado, totalmente lesado. Então, a gente tem que ter um prazo aqui, espero que a empresa já venha com a solução, porque eu acho que a audiência pública é para a gente ouvir, mas simplesmente para solucionar também. A gente chega de audiência pública para fazer palanque político. Então, espero que a própria empresa já venha com a solução, com prazo aqui. Daqui a um mês a gente vai colocar mais veículos, daqui a três meses a gente vai colocar para que o consumidor final tenha o respeito. Agora, se caso, continuar do jeito que está, porque se tivesse bom, não estava tendo audiência pública, gente. E eu recebi aqui vários comentários sobre essa questão da Gardênia. Então, cabe agora aqui o representante da Gardênia ter respeito com a população e já passar a solução. A solução vai ser essa e essa. Se não tiver a solução, que caça a concessão. Ou senão, nós, deputados aqui, que temos o poder de representar e de leslar, cria projetos de verdade aqui para acabar com o monopólio, para que o consumidor final tenha o link do mercado para escolher. Se eu não estou satisfeito com a Gardênia, eu vou para outro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cleitinho Zé Vito. Com a palavra, o vice-presidente dessa comissão, o deputado professor Irineu. Bom dia, presidente Leoportella. Bom dia, nosso vice-presidente, Andrano Casarantes. Nosso querido amigo, deputado Dalmo Ribeiro, que traz essa demanda tão importante aqui para esta casa e que representa tão bem a região do sul de Minas. Deputado doutor Paulo, deputado Guilherme, deputado Creitinho. Olha, gente, nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Queria cumprimentar também os prefeitos, os vereadores, as lideranças políticas que aqui estão presentes, representando a empresa, representando as secretarias, o DR. Nós estamos vivendo um momento tão delicado que acho que o Guilherme fez uma foto muito clara do que a gente está vivendo no país. É um país de 13 milhões de desempregados, que hoje, eu não sou do sul de Minas, eu sou de contagem, mas o que a gente percebe hoje? O cidadão desempregado, ele precisa arrumar uma forma de sustentar. Então, ele pega seu carro, vai para os pontos de ônibus e vai concorrer com as empresas. Vai pegar o passageiro e ele vai a tempo e a hora mesmo. Então, ele está prestando um serviço melhor do que os empresários, porque ele não tem que recolher imposto, ele não tem concessão, ele não tem nada. E o governo passado, ele não teve nenhum poder de legislar sobre isso e nem tão pouco de fiscalizar sobre essa questão. Então, o que a gente precisa? E eu acho que estou nessa linha também, é que a gente precisa de repensar esse modelo de concessão, mas isso a gente não repensa de um dia para o outro. A gente precisa estabelecer uma forma de que o cidadão, que o empresário, também não seja só o empresário é o lado ruim das coisas, porque o empresário, ele gera emprego, ele paga impostos, e o cidadão tem que ser contemplado. Então, Dalma, eu acho que nessa audiência, o mais importante daqui hoje é a gente estabelecer uma forma que a empresa possa atender bem o cidadão, o sul de Minas, e que o cidadão realmente possa ficar satisfeito. se a empresa tem esses problemas todos que estão falando aqui hoje, acho que a empresa precisa de estabelecer um prazo, um tempo, para que ela se organize, para que o nosso, o seu cliente seja, de fato, atendido de maneira correta, de maneira pontual, sabe? Porque eu tenho uma coisa, eu tenho certeza, eu acho que nenhum empresário, ele gostaria de ver o seu ônibus, o seu carro, quebrado pela estrada, porque isso é prejuízo para ele. Então, certamente, nessa crise toda que o país está atravessando, a maioria das empresas de ônibus deve estar com uma frota de ônibus um pouco ultrapassada, um pouco velha, então, precisa ser renovada. Então, acho que esse é o caminho que a gente precisa ter hoje. É qual o prazo que as empresas vão ter para renovar essa frota. E eu posso garantir para os senhores que esse é um problema que nós estamos discutindo aqui hoje que é da Gardênia, mas esse é um problema pelo Estado inteiro. A reclamação do transporte coletivo, do transporte de passageiros, é por todas as cidades que a gente passa, nós temos essa mesma reclamação. Então, acho que a gente, buscando a solução aqui hoje, com essa audiência pública, para esse caso específico, quem sabe a gente poderá também estar buscando essa solução para outros municípios e para outras empresas e para outros cidadãos também que demandam esse tipo de serviço. Mas, em primeiro, acho que, viu, vice-presidente, eu acho que a gente, o Estado, viu, Guilherme, que o Estado precisa estabelecer essa fiscalização. Eu acho que ou nós vamos regulamentar o clandestino para que ele também seja oficial, ou então o Estado precisa fiscalizar. Porque, realmente, a concorrência, nesse caso, ela é favorável ao cidadão, mas ela é desleal com o empresário. Porque o clandestino, ele não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma segurança, ele não é obrigado a dar nenhuma segurança ao passageiro. Mas a gente, naquela vontade de chegar rápido, eu tenho certeza que nós vamos usar o transporte clandestino mesmo, porque ele vai ser mais rápido, vai ser pontual e vai nos levar, talvez, até de forma mais barata para o nosso destino final. Então, eu quero propor aqui que a gente saia dessa audiência, de fato, com uma solução para que melhore o serviço para todos, para o empresário e para o usuário. Muito obrigado. Obrigado, professor Irineu. Com a palavra, o prefeito Maurício Carvalho, de Orofino. Caro presidente, Léo Portela, presidente da Comissão de Transportes, deputado professor Irineu, deputado Guilherme Cunha, nosso digníssimo deputado Dalmo Ribeiro, representante do Sul de Minas, nosso conterrâneo de Orofino, deputado muito atuante, deputado Paulo, doutor Paulo, meu colega aqui médico, representa a nossa classe aqui, e demais, deputado Antônio Carlos Arantes, também nosso conterrâneo lá do Sul de Minas. e prefeitos Diogo de Caxambu, prefeito Luiz Rosa de Gonçalves, vereadores presentes de conterrâneos lá de Jacutinga, de Orofino, Francélia, que é presidente da Câmara, outros vereadores de Orofino, uma honra tê-los aqui, demais vereadores, demais autoridades, doutor Marcelo do Procon, representante do Gardena aqui, doutor Eustáculo. Realmente importante a minha presença, eu estou aqui representando os prefeitos, eu estou na ponta da linha. O pessoal reclama primeiro com o vereador e com o prefeito. Ele pensa que nós temos autoridade para tomar iniciativas. Essas reclamações já vêm de anos. Eu repasso para o deputado Dalmo, doutor Paulo, já tenho falado com eles várias vezes, as queixas são as maiores, são todos os tipos de queixo, ônibus quebrado, incêndio em ônibus, ônibus sem freio, saindo pelo pasto afora. Ontem eu estava vindo de Ouro Fino, parei no restaurante aqui, se não me engano, em Oliveira, e constou o ônibus da Gardena. O ônibus da Gardena. Aí eu abordei uma senhora que estava tomando seu café, falei, o que a senhora achou do transporte? Ela falou, eu fui ao banheiro, não consegui, estava fedido, sujo, eu não pude usar o banheiro. A sorte que parou aqui, que eu estava precisando ir no banheiro. Quer dizer, uma coisa lastimável. realmente chegou no fundo do poço. A gente diz lá na nossa região que o leite derramou. Quando chega aqui nessa audiência pública, abordando aqui deputados, televisão filmando, qual empresa que queria passar por esse vexame? Nenhuma. é porque ela está numa situação terrível de crise financeira, crise de gestão. Quem sabe essa atitude hoje aqui alerta essa empresa. E eu, nesse caso aqui, alguns pontos eu gostaria de abordar. O primeiro é com relação à clandestinidade. Hoje o Uber entrou e acabou com os táxis. E tem empresas clandestinas transportando passageiros, só transportam nos horários de pico, que os carros, as vans saem cheios, eles ganham dinheiro. E não tem a responsabilidade que as empresas do Casa Gardena têm. Isso tem que ser visto também. Acho que cabe aos deputados trabalhar nesse sentido. Uma outra coisa que vocês falaram, o deputado Cleitinho falou, o deputado Guilherme, o deputado Paulo, vocês estão por dentro da situação, a lei precisa ser mudada. Isso depende única e exclusivamente dos deputados. É o monopólio. Como que tem um monopólio no sul de Minas? Nós temos uma empresa que atende Ouro Fino, que se chama Santa Cruz, ela vem de São Paulo a Ouro Fino, passando por Pouso Alegre. Eu conversei com eles, ônibus bonitos, chiques, está interessadíssimo para entrar lá no sul de Minas, mas ela disse que não pode vender passagem, por exemplo, de Pouso Alegre a Ouro Fino. Só pode vender de Ouro Fino a São Paulo. Então, se eu quero ir para Pouso Alegre, que são 50 quilômetros, eu tenho que comprar passagem até São Paulo. Por quê? Por causa do monopólio. Então, isso depende dos deputados. Eu acho que os deputados entram aqui em duas colocações. Primeiro, é fazer gestão, se a empresa está em crise financeira, porque a crise financeira é do Brasil inteiro, o desemprego é do Brasil inteiro. Então, quem sabe vai no BDMG e ajude a empresa a fazer um financiamento para comprar aí 50, talvez 100 ônibus novos. Não são quatro ou cinco que vão resolver. Os ônibus estão quebrados. A semana passada, em Poços de Caldas, sou da região ali perto, o ônibus teve um princípio de incêndio, o ônibus da Gardena. Então, imediatamente, os passageiros desceram e demorou duas horas para chegar o outro ônibus. O ônibus chegou quebrado, não teve condição, a polícia não deixou o ônibus sair. Os passageiros ficaram o dia inteiro lá parados. Então, realmente, é o cúmulo do absurdo. Eu quero agradecer aqui ao doutor Marcelo, que faz uma gestão muito forte com relação ao PROCON, dizer para o senhor, doutor Marcelo, que tem duas ações, pelo menos o que eu estou sabendo. Um é do promotor de ouro fino, que é um promotor atuante e forte, mão pesada, caneta pesada. Ele está lá montando uma CPI, vamos dizer assim, um processo, ouvindo, parece que já ouviu 10 ou 15 pessoas, com testemunhas, provas testemunhais, provas de todos os tipos, montando um processo forte contra a empresa. O outro é o promotor de Pouso de Paraisópolis. Também tem um processo montado e forte para atuar, para pressionar a empresa. Mas eu acho que esses processos não levam a nada se não mudarem as leis. As leis estão nas mãos dos deputados. Esse monopólio é um absurdo. Se nós tivéssemos três empresas ganhadoras da licitação na região nossa, teria concorrência, livre concorrência. Isso o deputado Cretin falou aqui, eu gostei, eu acho que a pessoa falou, aqui não está boa, eu vou na outra que é melhor. Mas não tem concorrência, a empresa não está dando bola. E uma outra coisa que os deputados disseram aqui, que eu achei interessantíssimo, que a empresa não precisa agradar o passageiro. Por quê? O passageiro tem só aquela, é monopólio, ele tem que ir, ou então aluga um carro, vai a pé. Não tem como. Então, ela tem que agradar o, sei lá quem, diretor do DR, o deputado, sei lá quem, está errado. Ela tem que tratar bem os passageiros. Então, realmente, a minha função aqui, na ponta da linha, como prefeito, representando aqui os vereadores, é dizer que a situação nossa está insustentável. Na minha casa, na prefeitura, o dia inteiro, queixa na minha cabeça. E eu não tenho como fazer nada. Eu vou lá, converso com a empresa, etc., converso mais com funcionários subalternos. Eles dizem que vão passar para os diretores, e essa conversa tem dois anos, e nada se faz. Então, a minha fala é mais ou menos nesse sentido. Eu gostaria de dizer que, eu conversei com o pessoal do DR, eles disseram que tem como derrubar a concessão, sim. E tem empresa querendo pegar. Tem empresa querendo, que eu falei com o pessoal, não deveria nem citar o nome, eu já falei que da Santa Cruz, uma delas, tem mais que eu conversei. E eles disseram, não, nós interessamos, estamos interessadíssimos, é uma região que dá lucro. Então, agora, eu acho que os deputados poderiam atuar em duas frentes, aproveitando, desculpe até o intrometer aqui, sou um simples prefeito, mas eu acho que os deputados deveriam atuar em duas frentes. Trabalhar na clandestinidade, olhar onde que a clandestinidade está prejudicando a empresa, está surrupiando, vamos dizer assim, a empresa, a empresa está tendo prejuízo, e trabalhar derrubando o monopólio, mudando a lei. Isso depende, exclusivamente, da atuação aqui na Assembleia. Se não derrubar essa lei, não adianta a gente ficar falando aqui nesse blá, blá, blá. Vai ficar aqui, vai ficar por isso mesmo. Eu acho que a primeira coisa, agora, para encerrar, eu queria só dizer uma coisa. A Gardênia, no sul de Minas, ela atua lá há mais de 50 anos, são cinco décadas, e atendendo com dignidade, com excelência. Eu viajei muito, muito, muito na Gardênia, muitas vezes, inúmeras vezes, e sempre fui bem entendido, que no tempo que eu não podia comprar um carro, eu viajava só de ônibus. Hoje, graças a Deus, eu tenho carro, tenho motorista, eu não dependo mais do ônibus, mas o povão depende. Então, a Gardênia atendeu muito bem. Então, nós não podemos, simplesmente, chegar a ir pisar na cabeça. É como a pessoa que está nocauteada, o outro fala, vou aproveitar e pisar na cabeça dele. Isso não pode. Você tem que dar a mão para quem está nocauteado. Tem que ajudar. Se ela ajudou a nossa região por 40 ou 50 anos, merece respeito, merece ajuda. Então, se o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, está fechado para esse tipo de financiamento, o BDMG não está. Aí depende de gestão de deputado para fazer financiamento, ajudando a empresa, para a empresa levantar, porque a empresa ajudou muito também o sul de Minas. Isso tem que ser falado. Eu tenho que dar a mão à palmatória. Ajudou muito, eu viajei muito e sempre muito satisfeito. A queixa é agora, que eu não uso mais o Gardena, mas o povo está na minha cabeça. Então, eu acho que antes de a gente só bater na empresa, nós deveríamos ajudá-la também. dar a mão para ela, ver o que está acontecendo, se é crise financeira, se é crise de gestão, e tentar ajudá-la. Se dentro de dois ou três meses não conseguir, comprar ônibus, arrumar, aí então tem que agir, quebrando o monopólio, etc. Então, é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Maurício Lemes, de Ouro Fino, pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra aqui, primeiro agradecer ao deputado Leoportela, que teve um problema de agenda, teve que se ausentar desta audiência, e pediu que eu estivesse aqui à frente desta presidência. Quero passar aqui a palavra para o prefeito de Caxambu, o senhor Diogo Cury. Pela ordem, presidente, só um segundinho, só para cumprimentar o presidente. Pela ordem, nosso vice-presidente. A hora que eu fiz os cumprimentos, esqueci o prefeito de Caxambu, Diogo, e também tem vários vereadores lá na plateia, Santa Rita, Carmo de Minas, várias cidades, prefeito Gonçalves, então, nossos cumprimentos também. É muito importante essa participação aí, para trazer para esta casa, realmente, eu falo que o vereador é o cidadão mais próximo do cidadão, depois é o prefeito. Então, está bom. Um abraço para todos e obrigado pela presença. Estou com a palavra o prefeito. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Dalmo Ribeiro, da nossa região, deputado Paulo, deputado Antônio Carlos Arantes, e os demais deputados que compõem essa comissão. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores da nossa região do sul de Minas. Vou ser breve, nas minhas palavras, cumprimentar o meu correligionário, ex-presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Caxambu, também sempre atuante, vereador Mário Alves. Eu vou ser bem breve, porque meu amigo e companheiro, o doutor Maurício, expressou praticamente tudo que eu gostaria de falar nesse momento, com muito equilíbrio. e é assim que a gente gosta de atuar. O doutor Maurício é uma referência nossa de prefeito no sul de Minas. Estamos juntos no SAMU, na diretoria do SAMU, e ele é o nosso diretor financeiro. E eu fico muito honrado de estar ao seu lado e já fico sem palavras após o seu pronunciamento, doutor Maurício, porque nós temos que ter muito equilíbrio nesse momento para procurar uma solução. eu concordo com o deputado Guilherme que a quebra do monopólio fica muito clara, o livre mercado ele tem que ser uma prática nesse país. A gente tem que abrir a concorrência para que as empresas busquem excelência e privilegiem os nossos usuários. Nós temos que também nos preocupar com os funcionários da Gardênia, que nesse momento devem estar apreensivos com essa situação da empresa e com seus empregos que estão em jogo nesse momento. devemos também olhar o lado da empresa que atua tanto tempo na nossa região e agora passa por um momento delicado. Estava vendo aqui o material que o deputado Cleitinho ia apresentar em suas considerações. São reclamações das mais diversas, variadas e absurdas que a gente encontra nesse documento. Então, eu acredito que com essa capacidade reunida nessa audiência pública, a gente vai chegar a uma solução que seja melhor para todo mundo. Mas concordo com as suas considerações, deputado, que é imperativo para o país hoje desenvolver o livre mercado, que as empresas busquem excelência, que tenham concorrência para que elas não se sintam donas do pedaço, confortáveis de uma maneira que ganhem dinheiro sem ter um compromisso com a qualidade na prestação de serviço. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade e saúdo mais uma vez todos os nossos conterrâneos do nosso sul de Minas. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito, pelas suas considerações. Nesse momento, nós vamos estar ouvindo aqui, representando aqui o CETOP, superintendente de transporte metropolitano, o senhor Marco Aurélio, secretário de Estado, senhora Maria Luíza. Bom dia a todos. Tem um problema aqui. Bom dia. Bom dia, senhor presidente da mesa, deputado Dalmo, e em nome de todos os mais presentes aqui. eu estou representando o secretário Marco Aurélio. E o que a gente tem a falar aqui? É importante salientar que, a partir da atuação do DR como órgão fiscalizador, é que nós, da secretaria, que somos os gestores do contrato, podemos abrir processo administrativo para poder apurar o que acontece. Baseado nas informações que o DR mandou para nós na secretaria, já existiu, acabou de ser encerrado, um processo administrativo para apurar falta grave e advertência. A empresa foi advertida, saiu publicada já na Minas Gerais e recebeu a multa de falta grave. A partir de agora, nós estamos preparados que o DR continuando a fiscalizar, a gente tem como proceder para a abertura de outro processo, se for o caso. Nós estamos à disposição, qualquer dúvida, era isso que eu tinha que falar. Obrigada. O processo administrativo é um só. Um só. Várias denúncias do usuário, mesmo dos fiscais do DR. Vários municípios, questionamentos, ministérios públicos. No processo do ministério público, a gente responde ao ministério público. Ao ministério público. Eu conto também. ações do PROCON. Se tiver ações do PROCON, também. Isso é muito importante nós tomarmos conhecimento, porque esclarece todos os questionamentos que estão sendo feitos juridicamente para essa comissão. Então, é isso que é importante, a senhora manifestar conosco. Toda reclamação que chega, a gente é obrigado a responder. Sim, senhora. e não tem problema nenhum. Muito obrigado. Estou esclarecido. Muito obrigado, Maria Luíza, pelas suas considerações. E nós vamos estar ouvindo agora, representando o Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do DR, nossa amiga João Baeta. Bom dia, senhores. Através do senhor presidente, eu cumprimento todos os demais membros da mesa, e, em especial, o deputado Dalmo, e o deputado amigo Arantes. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o DR é o órgão que fiscaliza, e ele fiscaliza com base num decreto, que é o decreto 44.603 de 2007, que é o regulamento do transporte coletivo intermunicipal. Muito bem. Para vocês saberem a dimensão desse sistema, lá do sul de Minas, a empresa Gardênia é uma empresa que tem cerca de 100 linhas, operada com cerca de 250 veículos, com uma frota de idade média em torno de nove anos. De fato, várias reclamações ocorreram ao longo desses últimos anos. Reclamações estas que se transformaram ora em notificação, ora em autuação. Para vocês terem ideia, 2018 e até a presente data, conforme dados fornecidos pelo nosso gerente de fiscalização, ela teve 911 autuações. muito bem. Em função dessa recorrência de faltas, é que propiciou a Secretaria de Transportes, que é o órgão que... que é o gestor do contrato de concessão, abrir, como disse a doutora Maria Luísa, um processo administrativo. Processo este que culminou em sanções também previstas regulamentarmente falando. Bem, então, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Diante dessa recorrência, outro processo poderá ser aberto. Naturalmente, com amplo direito de defesa por parte da empresa. Acredito que deverá fazer parte dessa audiência, ouvir-se a empresa, as suas razões. Podem ser de ordem econômica, pode ser de ordem de gestão, mas precisam de ser corrigidas. E o contrato de concessão, ele pode ser declarado a caducidade dele. E aí, iria-se licitar de novo esse sistema, que tem que ser feito com muito critério essa substituição, porque é um sistema de grande porte. É um sistema com 100 linhas, ou seja, com uma grande capilaridade e, em função do seu tamanho, a probabilidade, num momento econômico difícil, de haverem faltas de natureza grave, atingem vários municípios. E os seus munícipes. Não é verdade? Então, eu vim aqui, em nome do doutor Fabrício, dizer que o DR está atuando, dizer que o DR tem passado as informações para a Secretaria de Transporte de Obras Públicas, que a Secretaria tem feito tudo que precisa ser feito na forma da lei, levando em consideração o interesse público, levando em consideração a necessidade de, por ser um transporte essencial, de não desabastecer a população de oferta de serviço, mas tudo está em curso e com celeridade para que essa questão seja solucionada. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, doutor João Baeta. Nós vamos estar passando a palavra aqui para o doutor Marcelo, aqui do nosso presidente do PROCON. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aos membros dessa comissão, em especial o deputado também Dalmo Ribeiro por ter feito o convite à PROCON Assembleia e algumas considerações bem rápidas aqui. É a primeira, que foi muito bem colocada pelo deputado Antônio Casarantes, Guilherme da Cunha e Cleitinho, a quebra do monopólio, sem dúvida nenhuma, é a solução desse problema. Porque caçar uma concessão, inclusive o próprio decreto mencionado pelo DR, não prevê caçação, prevê multa. E a multa, conforme for o valor dela, tem tudo a ver com o que eu falo no meu artigo que eu já escrevi, pequenas lesões, grandes negócios. Continua. A raiz do problema não é resolvida. Já a contabilidade da empresa separa o valor para quitar as multas arbitradas pelos órgãos reguladores. O outro ponto é que nós não precisamos mais de norma que não a que quebre o monopólio. Nós temos mais de oito normas no Estado relacionadas com o direito do consumidor, começando pela Constituição Federal e indo até os regulamentos das agências reguladoras, passando necessariamente pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, de normas sobre os direitos dos usuários, nós estamos muito bem servidos. O problema é a fiscalização, o problema é a determinação, por exemplo, da suspensão da venda de determinado trecho, como acontece com os operadores de telefonia. Como o monopólio não é quebrado, nós não temos como consultar uma outra empresa para prestar esse serviço. Então, eu acho que a decisão tem que ser uma decisão de coragem, porque vai afetar o poder econômico, vai afetar o poder político e, quando eu fiquei surpreendido, é que 911 atuações já é mais do que necessário para tirar a empresa da circulação. Eu entendo que o prefeito colocou a situação financeira da empresa, mas a crise econômica jamais poderá ser motivo para a má prestação de serviço ao consumidor. Então, eu queria deixar muito claro para os senhores, eu tenho algumas reclamações, inclusive, prefeito, acrescentar o rol que o senhor falou de providência do Ministério Público e Itajubá também tem procedimento aberto contra a empresa Gardena e destacar apenas uma das inúmeras reclamações que nós coletamos dos PROCONs do Sul de Minas e que chegaram para nós, Formiga, Poste Caldas, Guaxupé e Itajubá. Essa aqui, eu queria deixar a minha consideração inicial como sendo um exemplo muito simples. Ela diz o seguinte, alguém precisa, Poste Caldas, alguém precisa fazer algo com relação aos ônibus que a Gardena coloca para Belo Horizonte. Todos estão em estado deploráveis. Quando não é o ar que não funciona, que foi mencionado aqui, é o alarme que dispara toda hora, fazendo com que o motorista tenha de parar o ônibus, desligar, ligar novamente e, como se não bastasse, o ônibus chove dentro. Tem fotografia chovendo dentro do ônibus. Há várias poltronas molhadas e uma enxurrada passando pelo corredor. Passou da hora de entrar concorrência nesta linha. É um absurdo a falta de respeito com passageiros e motoristas. Nessa fala, é a fala de todos os PROCONs do Estado de Minas Gerais que atuam diretamente com relação à empresa, PROCONS do Sul de Minas e PROCONS da Assembleia, e dizer aos senhores, deputado Dalmo, a legislação é perfeita, os órgãos reguladores estão aí, mas não adianta nada se não tiver uma caneta forte suficiente para pesar no bolso da empresa, não obstante a observação que vossa excelência, prefeito, tenha feito do momento econômico dela, porque ela continua no mar de tranquilidade. Esse mar de tranquilidade fere diretamente o direito dos consumidores. Isso tem que ser garantido pela Constituição, é garantido por todas essas outras normas. Nós não estamos tendo serviços adequados, nós não estamos tendo serviços eficientes, nós não estamos tendo serviços seguros. E a empresa continua a atuar até que coisa pior, Deus nos livre, venha a ocorrer. Então, essas são as considerações iniciais. E eu coloco assim, na mão dos deputados, sejam eles da esfera federal ou estadual, providências, no sentido de que a sanção da cassação aconteça ou uma legislação maior permitindo que outros empresários, ou até mesmo, o deputado subvencionou, a regulamentação do transporte alternativo, como uma saída, porque aí na hora que tem concorrente, se alguém não cuidar do cliente, outro certamente o fará. Essas são as minhas considerações iniciais. Obrigado, doutor Marcelo, que representa aqui o PROCON, pelas suas considerações, embasadas aí na questão jurídica. Nesse momento aqui, a mesa vai passar a palavra para o representante da empresa Gardênia, para que ele possa fazer, apresentar as suas justificativas, as suas necessidades, para que a gente possa continuar no encaminhamento desta audiência. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, aqui representado pelo vice-presidente, Excelentíssimo senhor deputado professor Ineu, Através de quem eu cumprimento toda a mesa aqui presente. Cumprimento especial ao deputado Dalmo Ribeiro, que é o autor do requerimento para essa audiência pública. Através de quem eu cumprimento todos os prefeitos, vereadores, autoridades dos municípios do sul de Minas, cumprimento também as autoridades do Executivo, através da CETOP e do DER. Quero apresentar aqui a equipe do Expresso Gardênia, que está aqui comigo, doutora Rejane, nossa procuradora, a doutora Juliana Coimbra, gerente da área de qualidade da empresa, e nosso assessor de comunicação, senhor Marcílio Alves, a quem agradecemos o apoio. Primeiramente, eu queria deixar claro o nosso agradecimento ao deputado Dalmo por essa iniciativa e dar a oportunidade do Expresso Gardênia não justificar a qualidade dos serviços que tem prestado no sul de Minas, mas a oportunidade de eventualmente demonstrar, através de alguns números e através de algumas informações, o que está ocorrendo na empresa de um tempo para cá que tem proporcionado esse volume de reclamações, esse volume de autuações e a situação em que a empresa vive hoje. Fiquei imensamente feliz ao escutar algumas colocações dos excelentes senhores deputados aqui presentes sobre a questão de que uma prestadora de serviço de 55 anos não poderia, num curto espaço de tempo, aí de dois, três anos, perder toda a sua capacidade de prestação de serviço durante desse tempo todo que passou, se não tiver algumas questões que ela está passando para que esse serviço que toda a vida foi prestado com excelência não o seja nos dias de hoje. Também quero deixar bem claro que algumas colocações que farei aqui e que eventualmente pedirei a ajuda da doutora Zaira, que representa o sindicato, ou da doutora Rejane, que representa também juridicamente a Gardênia, não é aqui para justificar nada do que tem acontecido na operação de quase 100 linhas regulares da empresa. O nosso desejo, o nosso objetivo e o nosso foco nessa audiência é informar, nivelar a informação de todos nós do que está acontecendo na empresa, do que ela tem feito até então numa situação praticamente de sobrevivência por questões diversas que têm acontecido no segmento do transporte com relação à economia, à sua situação financeira e à sua situação operacional. Então, aquilo que passarmos aqui para os novos deputados, senhoras, senhores, vereadores e outras autoridades é apenas para nivelar as informações e a gente trabalhar com dados que sejam iguais para todos. Eu fico, às vezes, muito preocupado de ver algumas informações até mesmo pelas redes sociais e, infelizmente, as redes sociais, pessoas nem sempre bem-intencionadas ou sabedoras dos direitos e deveres do cidadão colocam coisas nas redes que nem sempre são verídicas. Mas não vou discutir isso aqui. Eu acho que o cidadão tem livre-arbítrio e cada um tem o seu poder de análise e reflexão e aceitação ou não daquilo que é dito. Porém, a empresa vem também mostrar o que é feito na empresa do portão da garagem para dentro. Então, eu vou mostrar alguns números do que é a Gardênia hoje no cenário do transporte do Estado de Minas Gerais. Não sei se está ali, mas eu vou colocar aqui que a empresa tem 55 anos de atuação. A empresa que começou e o maior volume de operação dela é no sul de Minas. A base da Gardênia foi por muitos anos em Pouso Alegre e com a incorporação da Enza, empresa Nossa Senhora Aparecida, que também fazia algumas linhas que ligavam a capital mineira até o sul de Minas, ela transferiu a sede para Belo Horizonte, ficando Pouso Alegre como uma subsede, vamos falar assim. Hoje, a empresa tem 985 colaboradores diretos. Nosso quadro funcional. Mais 250 colaboradores indiretos, indiretos, que são os nossos agentes de vendas de passagens espalhados por aproximadamente 120, 130 cidades do estado de Minas Gerais, parte de São Paulo, só com venda de passagens. Temos aproximadamente 150 cidades atendidas. Dessas, 77% do movimento da Gardênia é no estado de Minas Gerais, 23% das linhas interestaduais, como uma que foi citada aqui, Orofim de São Paulo. Nós temos em operação 247 veículos, com a idade média, inclusive, do sul de Minas, de 11 anos e meio. Chamo atenção para esse número porque há quatro anos atrás, quando eu ingressei na gestão da Gardênia, essa média de idade era de sete anos. Nós realizamos, hoje, 22 mil viagens por mês. Isso dá, mais ou menos, 630, 640 viagens por dia. São 250 carros rodando para baixo, para cima, no interior de Minas. Nós transportamos mensalmente 550 mil pessoas e rodamos uma média de 2 milhões e 200 mil quilômetros por mês. Esses são alguns dados operacionais da Gardênia. Quero chamar a atenção para o sul de Minas, que é onde a Gardênia, hoje, tem a sua concentração de maior número de dificuldades e ocorrências. O início da operação da Gardênia em Pouso Alegre começou com a Cipatur. Cipatur era a empresa de transporte urbano de Pouso Alegre. Os negócios cresciam e outras empresas na região eram incorporadas à Cipatur. A expensão da frota e das linhas de Pouso Alegre para Ouro Fino e Campinas na década de 80 e a criação da marca Gardênia. A Gardênia contribui até os dias de hoje com o crescimento e reconhecimento da região do sul de Minas. Muito obrigado ao prefeito de Ouro Fino em especial de Minas Gerais conectando a região de Belo Horizonte a outras importantes localidades do Estado. A nossa relação com o sul de Minas. Lá no sul de Minas nós temos 750 funcionários da empresa estão no sul de Minas. lá no sul de Minas. Então, nós temos lá 76% do nosso contingente de famílias. E temos uma estrutura de 23 garagens. Belo Horizonte, Itajubá, São Lourenço, Barbacena, Oguino, Passos, Alfenas, Congonhas, Poços de Caldas, Lavras, Pousa Alegre, entre outros. Nós poderíamos aqui ficar justificando essa manhã toda e a tarde também as reclamações que temos recebido. Assim como vocês recebem essas reclamações, nós também as recebemos. Toda reclamação que chega no DER, nós temos conhecimento dela. Toda reclamação que vem de um site reconhecido no Brasil inteiro, que é o reclame aqui, nós as recebemos, todas são tratadas e respondidas ao usuário. O nosso serviço tem sido bom? Não, não tem sido. O envelhecimento da frota tem prejudicado muito a empresa, muito. Porque o grupo de trabalhadores é o mesmo, a mão de obra é a mesma, os técnicos são os mesmos. Se estão quebrando carros, se a qualidade do veículo não é a mesma, é porque a frota está envelhecendo. de 2013 para cá, não sei se vocês se lembram quando o transporte, a iniciar com o transporte público foi a bola da vez no Brasil, com os movimentos de tarifa livre, catraca zero e tal, desde aquela época, desde aquela época, o transporte coletivo no Brasil, de uma maneira geral, tem sofrido muito. A demanda de passageiros tem caído. Isso enfraquece o poder de investimento das empresas. É justificativa? Não. Mas é bom que todos saibamos da mesma coisa. Os governos passados fecharam os financiamentos, principalmente para veículos. todas as empresas de uma maneira geral têm tido algumas dificuldades e a Gardênia não é diferente disso. Tem empresa melhor do que a Gardênia? Tem empresa melhor do que a Gardênia. Tem empresa pior do que a Gardênia? Tem empresa pior do que a Gardênia. Tem empresa mais segura do que a Gardênia? Penso que não. Penso que não. em termos de segurança, a Gardênia é avaliada por todos os meios, toda a mídia que mostra a segurança e os poderes concedentes como uma das empresas de menor índice de acidente no país. E esses índices a gente acompanha em todo dia. Temos trabalhado, senhores e senhoras, muito, muito para que a empresa sobreviva a esse momento. Isso não é eterno. Nós vamos sair disso. Vamos sair. A coisa de dois meses e meio, três meses, nós replanejamos toda a operação da empresa. Digo para vocês, se a empresa tivesse hoje recursos para comprar 50 carros, eles não estariam em operação em menos de 90 dias. Porque as montadoras não têm ônibus disponíveis para entregar para a empresa cinco, dez, vinte, trinta ônibus de uma vez. Eles produzem isso. Depois da produção do ônibus, ele vai para a encarroçadora. Nós temos no Brasil hoje duas ou três encarroçadoras, Marfolo, Neobus, Comil. Todas as outras fecharam. Fecharam. Seferal fechou, por quê? Porque a aquisição de ônibus do conjunto de empresas de transporte de passageiros de todo o país reduziu drasticamente a compra de veículos. Se reduziu é porque não tem passageiro para transportar. Essa é uma situação que estamos vivendo no dia a dia da Gardênia. Fora isso, nós temos os aplicativos que foram dito aqui, o transporte clandestino. O Expresso Gardênia tem mais de 450 veículos no sul de Minas cadastrados como transporte clandestino. Mais de 70 ações no judiciário contra o transporte clandestino. por mais que o DR fiscalize, por mais que o DR apreenda, não dá conta. Não dá conta. Então, essas dificuldades a gente tem passado. Então, o que é que nós fizemos para minimizar no primeiro momento e solucionar o problema da empresa, principalmente do sul de Minas. A gente chegou à conclusão que, em termos de operação e em termos de gestão, a empresa não fica a dever muito. O que ela precisa é de veículo que não quebre para que os horários sejam cumpridos a tempo e hora e que os usuários, os nossos clientes, saiam e cheguem em casa ou no trabalho nos horários previstos. É isso que a gente chegou. É uma conclusão simples. Foi dito aqui por várias pessoas, vários eminentes deputados, que a grande reclamação contra a Gardênia é com relação à pontualidade e à conservação da frota. Isso nos deixa com bastante esperança, porque depende muito de nós para revertermos esse quadro. Depende muito dos 985 colaboradores da empresa para reverter esse quadro. Para isso, o que nós fizemos? Nós setorizamos a empresa, dividimos a empresa em duas e o marco divisor foi o Rio Grande. Então, para a região norte, ficaram lá as áreas de passos, São Sebastião do Paraíso, aquela região que roda pela 050, Belo Horizonte vai até Oliveira e Congonhas. Isso para minimizar, quer dizer, para facilitar a gestão, abrindo essa divisão, eu tenho condições mais rápidas de dar uma resposta à manutenção, que é o nosso maior problema hoje, é a manutenção veicular, de concentrar esforços para melhoria da manutenção preventiva da frota que está rodando hoje nessas duas separações que fizemos. para isso nós vamos otimizar a gestão, facilitar o controle de indicadores, a individualização dos problemas, uma vez que as frotas do sul de Minas e aqui da região de Belo Horizonte são diferentes, que o carro que sai de Belo Horizonte e vai a Poças de Caldas, ele pertence a Belo Horizonte, ele tem uma, ele é um tipo, é uma categoria de carro, o do sul de Minas é outro, esses daqui rodam em linhas mais longas, lá no sul de Minas a característica do veículo é para linhas mais curtas, vocês observam que boa parte da frota que opera o sul de Minas o motor é dianteiro, é um carro mais simples que é usado para distâncias menores, com todo o conforto e segurança estabelecido pelo regulamento que vem lá da CETOP e do DR. E mais autonomia dos vetores para tomada de decisões. Então, nós contratamos dois engenheiros mecânicos para, dentro de um planejamento específico, dentro de um planejamento específico, colocar a manutenção para funcionar e disponibilizar maior número de veículos para cumprimento dos horários. Porque, se você tem mais veículo disponibilizado para a operação, você terá os horários estabelecidos devidamente cumpridos. e a manutenção e a manutenção melhora rapidamente a qualidade das viagens. Das viagens. Então, esses dois engenheiros que aí estão, doutor Izugo e doutor Evandro, têm a responsabilidade, através através de um plano de manutenção individualizado, melhorar as revisões preventivas, maior fluidez de solução de corretivas e melhor suporte para agilidade nos eventuais socorros. Aqui, apenas a título de colocação para vocês, já está em funcionamento em todas as garagens, painéis de acompanhamento de ação de manutenção. São várias as ações, algumas já concluídas, outras em andamento e outras por serem iniciadas. Todo mecânico, todo eletricista, todo lanterneiro da Gardênia, ele tem um plano de trabalho a ser cumprido diariamente. Diariamente. E isso é o que a gente pretende fazer rapidamente em termos de manutenção. Mudar, fazer uma reversão de resultado imediato. E, dentro das possibilidades que a empresa está encontrando no mercado, começar uma renovação de frota. Já compramos seis veículos. Aí estão as fotos desses veículos. são veículos novos que vão operar exclusivamente no sul de Minas. Como diz a nossa gerente de qualidade, a aquisição de seis veículos não é apenas a aquisição de seis veículos, é a aquisição de doze. Por quê? Porque você, colocando seis veículos novos na operação, você retira seis veículos para remoçar. Para remoçar. Revisão preventiva, melhoria da carroceria, revisão de todos os itens de segurança, de motor, de caixa, de diferencial, bancos, equipamento de segurança, como o cinto, por exemplo, ar-condicionado, etc., etc. Isso, seis carros fazendo manutenção preventiva, fica mais ou menos dentro da garagem parável entre 12 e 15 dias. Você está com um minutinho, esses ônibus serão imediato? Já imediato. Vários vezes para atender a região? Esses aqui, exclusivamente no sul de Minas. Então, esses carros entrando, seis. Daqui a 15 dias, os seis que saíram de operação voltam, remoçados, remoçados, e vão para manutenção. Nós estamos no mercado buscando recursos da maneira que foi colocado aqui. Se tivermos a ajuda dos parlamentares, de amigos do transporte, que consigam financiamento, a gente compra carro. o problema é crédito para comprar carro, porque está todo mundo buscando a mesma coisa que nós. Caminhoneiro está buscando, taxista está buscando, todo mundo está buscando a mesma coisa que nós. Porém, nós temos outras alternativas que estão sendo estudadas e já compromissadas com o poder público, através da CETOP do DR. É que, num prazo mais ou menos de 120 dias, esse foi o prazo combinado com o presidente da empresa, o senhor Antônio Afonso da Silva, junto aos poderes constituídos da CETOP do DR, para que haja uma reversão do atendimento da Gardênia no sul de Minas. Nós queríamos fazer isso em 15 dias, mas nós não somos loucos de prometer o que não vamos cumprir, mas 120 dias nós vamos cumprir. E é por isso que a gente vem aqui colocar para vocês e para todas as autoridades vereadores do sul de Minas, todos os deputados aqui presentes, todas as outras autoridades, a possibilidade de que a Gardênia não perdeu seus 55 anos de serviços prestados com excelência, principalmente no sul de Minas. Ela perdeu, sim, o seu poder de investimento nos últimos cinco anos. Essa é a vida operacional, financeira e econômica do Express Gardênia. Uma empresa que tem quase mil colaboradores que trabalham e trabalham muito, muito, para que ela possa ser uma empresa exemplo no segmento transporte. nós sabemos que o segmento do transporte passa por dificuldades, várias e várias empresas passam por dificuldades, nós não somos diferentes das outras. Infelizmente, infelizmente, empresas de décadas, décadas, quase centenárias, como a aviação Itapemirim, por exemplo, sumiu do mercado. Doutor Ostaque, eu queria fazer uma observaçãozinha. Lógico que a crise financeira está muito forte, eu sei que isso aí deve ser o ponto principal, mas uma das reclamações que mais chega para mim é a limpeza dos banheiros. O pessoal fala, está pedido, não posso entrar no banheiro, quer dizer, isso é uma coisa simples, que não depende de dinheiro, depende de gestão de funcionários, limpar aqueles banheiros todos os dias, e o senhor poderia também colocar isso aí que foi falado aqui para o pessoal tomar essa atitude. Sim, esse grupo de trabalho que está aqui, que está hoje alocado nessas duas unidades da Gardênia, eles têm a responsabilidade tanto da manutenção quanto dos periféricos, vou chamar assim, da manutenção. que é, por exemplo, a questão do banheiro. Apenas a título de informação, a questão do banheiro no veículo é uma coisa que vocês não imaginam a dificuldade. É muito difícil manter um banheiro limpo durante todo o percurso. E, às vezes, se você começar a parar para descarregar um banheiro, porque o sujeito sai, por exemplo, de Campinas, ele anda 15 quilômetros, se o negócio apertou, ele vai. Daí para frente, não tem muito jeito. Tem que parar, descarregar o banheiro, lavar, retornar com água para ele... Eu gostaria que isso concluísse a fala do senhor, porque... Então, concluindo, a gente pede a solidariedade, a solidariedade, a compreensão, o apoio de todos vocês, porque a nossa parte, nós estamos fazendo e vamos fazer melhor. Pode saber disso. é o nosso dever, é a nossa responsabilidade e é o nosso desejo. A Gardênia é muito grande para ser... sair do mercado, vamos falar assim. Eu acho que ela tem ainda uma vida útil muito grande pela frente. Agradeço a todos pela paciência de me ouvir e eu gostaria de passar a palavra aqui à doutora Zaira, se me fosse permitido. Pela ordem, presidente. Aproveitando a colocação do doutor José Eustáquio, eu gostaria de apresentar o requerimento à comissão, inclusive votando enquanto temos coro, em decorrência da afirmação dele neste momento. Manifesta dentro de 120 dias a questão que seja formalizada e também seja dentro do esteio do atendimento e principalmente ao público, que é o nosso alvo. Eu gostaria de apresentar o requerimento para que esta comissão pudesse acompanhar também todas as operações dentro de 120 dias conforme acaba de manifestar. Essa comissão de transportes possa acompanhar as gestões do qual ele estabelece o prazo de 120 dias para que possamos também orientá-lo. Obrigado. Fica feito o requerimento que possamos acompanhar, fiscalizar dentro de 120 dias as ações e a proposta que é anunciada. Senhor presidente, questão de ordem, só para me pedir licença, que eu tenho um compromisso agora na cidade administrativa. Com a palavra, vereador Cleitinho. Você sabe de mim, senhor presidente? Não, não. Eu tenho um compromisso agora na cidade administrativa. Eu te agradeço a sua participação. Eu só deixo uma consideração de um minuto aqui. Ok. O representante da empresa, primeiro, a minha solidariedade a todos os funcionários da empresa. Os funcionários não têm culpa nenhuma. agora, quando ele disse que tem segurança, me chamou a atenção no comentário. Ele falou das redes sociais, mas as redes sociais veio para mostrar o que muita coisa não mostra. E a André Oliveira até mandou foto. Viagem segura? Uma piada. Dois ônibus quebraram em uma única viagem. Existe manutenção nesses veículos? Estamos parados aqui aguardando, já que não podemos retirar nossas malas, que estão travadas dentro do maleiro. eu tenha medo de viajar com essa empresa. Coitados dos motoristas que trabalham por vocês. Então, olha a situação. Então, como ele disse que até hoje nunca aconteceu nenhum acidente grave, a gente tem que agradecer a Deus, que é Deus que está botando a mão. E outra questão que ele colocou aqui, por esse serviço que tem mais de 40 anos, maravilhoso. Essa média agora, parece que esse mês, 550 mil média de passageiros. Alguns desses passageiros entraram de graça? Então, quer dizer que a empresa está ganhando, está lucrando. Então, está fazendo mais que obrigação. E uma situação que eu quero colocar aqui, que o prefeito foi bem claro, que depende dos deputados. Muito o que acontece, gente, talvez não muda uma legislação, e o Guilherme, que é novato, como eu sou novato, ele sabe disso, porque existem os favores, existem os lobbies. O que acontece? Numa campanha de prefeito, que eu não estou falando que o prefeito fez disso, nem o prefeito está aqui, mas a gente sabe que existe. Quem que banca campanha de prefeito? Quem que banca campanha de prefeito? Empresas de transporte público. Banca. Vai lá ver as doações. Como é que um prefeito vai ter autonomia de pegar? E criticar depois. Quem é que banca campanha de deputado? A minha ninguém bancou. Quem bancou foi o povo votando em mim. Agora, tem uma questão que os vereadores estão aqui, e eles são prova disso, que eu já fui vereador. Por que talvez não consiga mudar a legislação? Porque aí, eu e o Guilherme, que já propôs de mudar a legislação, de quebrar o monopólio. Então, vai passar para essa casa aqui, porque o que a gente tinha que fazer, a gente vai fazer. Mas acontece muito com vereador e com deputado, que aí um cidadão pega, até uma escola, precisa de um ônus para levar as crianças em algum lugar, trazer aqui em Belo Horizonte. Vai procurar quem? Procura a empresa. A empresa vai lá, impreça o ônibus. Então, tem aqui a troca de favor. Quando o cidadão perde um ente querido, quem que procura? Procura um vereador. O vereador vai lá e na empresa, o que a empresa faz? Impreça o ônibus. Então, essa troca de favor, função de deputado, de vereador, do legislativo, não é para isso. Função de deputado, vereador, é legislação e fiscalizar. Então, essa troca de favor, não consegue quebrar o monopólio, que já deveria ter quebrado há muito tempo. Mas eu entrei nessa legislatura aqui para ser justo e para fazer isso. Então, Guilherme, conte comigo, sabe, que se você for fazer esse projeto, eu quero participar com você e se eu conseguir fazer esse projeto aqui, eu quero que você me auxilie, que você é advogado para a gente fazer esse projeto junto e fazer justiça. Que a empresa continue prestando serviço, gerando emprego, ganhando o dela, que ela tem direito de ganhar, mas que ela faça um serviço de excelência, que é obrigação dela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Creitinho. Eu queria dizer à empresa que nós vamos, no segundo momento, na hora que a gente ouvia agora os representantes da população, os vereadores, o presidente de Câmara, aí nós devolvemos novamente a palavra para vocês para as suas considerações a partir destas falas. Ok? Sr. Vice-Presidente, por favor, o Sindipaz é um dos convidados. Aí a minha fala entraria, eu estou representando aqui o Luiz Carlos Gontijo, que é o presidente do Sindipaz. Nós fomos convidados para a sessão. Só me desculpe, porque não está escrito aqui, mas eu passo a palavra para você para que você faça as suas considerações. Perfeito. Ok? Sr. Vice-Presidente da Comissão, pela TEA, que está aqui na nossa lateral, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais presentes. Em primeiro lugar, deixando então claro, meu nome é Zaira Carvalho Silveira, eu sou assessora jurídica do Sindipaz, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal. E eu agradeço o convite dessa casa e até imagino que nós fomos convidados na qualidade de representantes da categoria para ajudar a trazer luz para essa discussão. E a primeira colocação que eu faço, a gente percebe que os anos estão acalorados, mas que a gente não pode generalizar. A Gardênia apresentou aqui dados de um plano de ação que sinalizam uma correção de rumos e, evidentemente, DR e a CETOP, como sempre fizeram, vão estar atentos a essa situação. Eu gostaria, então, nessa condição e, principalmente, para, com todo respeito, auxiliar nessa discussão, nesse debate, trazer algumas informações que podem ser úteis para todos. A primeira questão que eu coloco é se pensar a questão do transporte. Primeiro ponto, o que nós estamos falando? De um transporte coletivo, que é um serviço público e que, inclusive, na Constituição, foi tratado como direito social, ou seja, é um direito da sociedade e que precisa ser preservado e, até, em razão dessa natureza, ele tem características próprias e, por sua vez, tem normas próprias para a defesa disso. E um dos principais problemas enfrentados hoje é no aspecto da ordem econômica e tributária. Falando em termos didáticos, o que seria isso? É cada um atuando dentro do seu quadrado, ou seja, dentro de um ambiente de legalidade, cada um com seus direitos e com suas obrigações. Mas, infelizmente, qual o cenário que se anuncia hoje? Uma grande... Primeiro, a crise econômica, que é fato, infelizmente, o próprio Estado enfrenta um momento de crise econômica e o país como um todo. Mas, também, essa crise, ela foi flagrantemente agravada pela concorrência ruinosa do transporte ilegal. O que é o ambiente hoje? O Estado, e com origem nessa casa, a Lei 19.445, estabelece uma multa de R$ 1.796,00, que é dobrada no caso da reincidência e apreensão do veículo. Só que, infelizmente, existiram muitos questionamentos judiciais e aí, há um entendimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que essa legislação estaria incompatível com o Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece para infrações dessa mesma natureza uma multa de simples R$ 130,00 e a mera retenção do veículo. O que acontece? A pessoa é multada e continua a viagem. E aí, é importante nós trazermos a colocação que, infelizmente, a grande maioria desses transportadores clandestinos não são pobres coitados, não são pessoas que ficaram sem emprego, são já empresas, pessoas físicas que têm já grandes frotas. E o que que esse cenário está levando? Há uma precariedade do serviço público. E por quê? Essa concorrência, ela vai só agravando essa situação. E o que que está acontecendo? Como essa infração, ela é muito baixa, aí o doutor Marcelo falou, essa punição é branda, isso está incrementando e incentivando essa atividade. E a população está sendo colocada em risco nessa atividade, porque, quando a gente verifica, os carros estão em nome de pessoas físicas que, na hipótese de um acidente, não vão dar qualquer reparação para a população. Então, esse é um aspecto que precisa realmente ser enfrentado para que realmente exista um ambiente de legalidade. e, com todo respeito, trazendo colocações aqui para a discussão desse assunto, foi muito debatida aqui a questão de monopólio e necessidade de mercado livre. Só que eu queria trazer uma consideração que nós estamos falando de um serviço público e, pelo fato dele ser público, e aí eu argumento muito, que a gente vive uma zona de conforto. O que acontece hoje? Tem o clandestino? Tem. Tem empresas que oferecem preço atrativo, mais econômico, aparentemente mais econômico, mas, no momento que não existe esse clandestino, a população, ela tem a garantia desse serviço público. Se ela não consegue o clandestino, ela vai numa rodoviária, ela sabe que vai ter um serviço público com uma tarifa teto, que não vai variar. Pode ser Natal, Ano Novo, ter um ou dez passageiros, ou mais, que o preço é teto. E, além de tudo, esse serviço, além do compromisso da continuidade, da regularidade, da tarifa teto, ele traz outros benefícios sociais que a iniciativa privada não concede, que é a gratuidade para idosos, para pessoas com deficiência, principalmente em municípios menores. e aí, quando eu falo dessa continuidade, de fato, os argumentos de mercado livre podem ser aparentemente atraentes, mas o próprio serviço público, pela sua natureza, ele exige, para a própria garantia da população dessa continuidade, ele exige que essa prestação ocorra. Doutora, como a gente nosso tempo está muito avançado, queria que a senhora tentasse concluir mais rápido. eu vou concluir no aspecto de ponderar que o serviço público, ele tem obrigações e garantias que são garantias da população, são garantias de continuidade e essa continuidade, ela é de suma importância para as pessoas se deslocarem para trabalhar, para tratamento de saúde, seja num local onde tem maior atratividade econômica ou num local de menor atratividade econômica, por isso ele é um direito social. Então, esse serviço público, ele tem essa importância porque ele é uma garantia da população que ela sabe que ele vai ser regular e que ele vai ter um teto e assim como as gratuidades. E aí, também pediria uma reflexão desse monopólio no aspecto, nós estamos vendo aqui o lado negativo de pensar que esse monopólio implicaria em redução da qualidade, só que nós sabemos que o poder público é o titular do serviço, o delegatário não perde em momento nenhum a titularidade desse serviço, o poder público dita as regras. Por outro lado, esse monopólio se justifica pela viabilidade econômica, exatamente pelas obrigações que o serviço público tem de garantia social. São essas as considerações e nós estamos à disposição e reafirmando aqui que o sistema de transporte intermunicipal como um todo, como na sua maioria, ele é de qualidade no estado de Minas Gerais e que, infelizmente, as incorreções com certeza serão corrigidas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Zaira. Nós temos ainda nessa fase mais três pessoas para ser ouvida e eu gostaria que a gente estivesse atento ao tempo e temos depois ainda mais umas quinze pessoas para ser ouvida aqui e tem a sua fala garantida para que a gente pudesse realmente ter a conclusão dessa audiência que acho que o grande o que nós mais queremos hoje é sair daqui com uma definição mais clara que podemos fazer pela frente. Então, vou passar a palavra agora para o vereador Mário Luiz Alves, vice-presidente da Câmara Municipal de Caxambur. Eu devolvo nesse momento aqui a presidência para o nosso deputado Léo Portela e agradeço aqui a oportunidade de estar conduzindo essa audiência. Obrigado, vice-presidente, professor Irineu. Pode permanecer, pode permanecer. Eu só vim brevemente para anunciar a presença do meu amigo, prefeito, grande parceiro, Zé Pocay, de Monticião, que não deixaria de estar presente houve aí um contratempo no seu transporte até o horário da nossa audiência, mas se faz presente Monticião, que também ali tem interesse na questão do bom andamento, do bom funcionamento do transporte oferecido pelo Expresso Gardeno. Então, prefeito, indago a Vossa Excelência, gostaria de fazer o uso da palavra. Pode falar no microfone. A palavra é o prefeito Zé Pocay, prefeito de Monticião. Bom dia a todos. Muito obrigado pela palavra. Bom dia, deputado Irineu, qual o cumprimento a todos os deputados, vocês e mais pessoas aqui presentes. Eu acho que é importante, não é, gente? A gente cuidar dos transportes. Nós já temos lá uma estrada que é perigosíssima, que é o trecho que fica entre Orofino, principalmente o trecho entre Jacutinga e Pouso Alegre, o pior ainda é o de Orofino a Pouso Alegre, que é uma estrada, hoje considerada uma estrada do trecho da morte. Poucos dias, eu vindo aqui para Belo Horizonte, segunda-feira, me deparei com um acidente, um acidente fatal do motociclista que se colidiu ali com o carro, morreram duas pessoas ali, e a gente sabe. Na verdade, eu uso essa estrada desde 1975, porque eu estudava em Itajubá, e a estrada praticamente está do mesmo jeito. Então, se a gente contar 75 para 2019, já faz praticamente mais de 40 anos e ainda não foi resolvido o problema dessa estrada, uma estrada que não tem acostamento, que é um trânsito intenso de veículos pesados, e, é lógico, hoje não é isso o assunto, mas a gente tem o Expresso Gardena, que hoje o assunto é esse, que usa essa estrada, e o pessoal reivindicando melhorias no transporte do Expresso Gardena, que é muito importante para as pessoas que utilizam o serviço de transporte dessa dessa empresa aí. Ok, gente? Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Prefeito Zé Poccai, nesse momento eu passo novamente a palavra ao Vice-Presidente dessa Comissão, Professor Irineu, que conduzirá os trabalhos. Muito obrigado, Deputado Presidente, Léo Portela, e nós passamos, então, nesse momento, para que faça suas considerações também, ao Vice-Presidente da Câmara Municipal de Caxambu, o Vereador Mário Luiz Alves. Deputado Portela. E que a gente peça que realmente é... Aproveitando que V. Exª retornou, eu apenas queria transmitir o abraço do seu amigo Léo Penido, flamenguista, o seu colega de Colégio Batista, ele mandou um abraço muito fraterno e está esperando a sua visita em Caxambu. Obrigado, vereador, fico muito grato, seu filho, Léo Penido, foi um colega de infância no Colégio Batista, tem por ele grande apreço, grande admiração. Obrigado pela mensagem carinhosa. Professor Irineu. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente, agora ocupando o cargo de Presidente da Comissão de Transportes, Comunicação, Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É sempre uma honra para este vereador retornar a esta casa, onde eu participei de memoráveis audiências públicas sobre a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes na companhia do deputado Dalmo. Excelentíssimo senhor deputado Dalmo Ribeiro, autor do requerimento para esta reunião, dileto amigo do povo cachambuense, na pessoa dele, eu saúdo os demais deputados aqui presentes. Pena que o deputado Cleitinho foi embora. Ele sempre tem um discurso muito eloquente, com todo respeito, acho que ele joga muito para a torcida, ele falou e saiu sem que desse oportunidade para que nós falássemos para ele sobre os comentários que ele fez aqui. Quero também saudar o meu querido prefeito Jogo Cury, jovem prefeito, que está fazendo um trabalho em Caxambu, recuperando a nossa instância aí do mineral, que foi totalmente detonada pela administração anterior. quero também saudar os nossos conterrâneos prefeitos que estão aqui conosco, a Gininha, a Guinaldinho, tinha também o Nelsinho que já saiu e as demais pessoas que estão aqui presentes nos honrando com suas presenças. Como eu disse, eu já estive aqui por outras oportunidades e em todas elas eu vim aqui para defender o interesse do povo caxambuense, sendo que nesta oportunidade eu estou aqui para defender não só o interesse do povo caxambuense, como também de várias populações de vários municípios ali do sul de Minas. O fato é que em 3 de outubro de 2018 eu encaminhei o ofício 08 ao responsável da empresa Gardênia, depois eu passarei a mão do presidente a documentação, na qual, nesse ofício, eu anexei a cópia de um outro ofício que eu havia mandado para o diretor geral do Departamento de Identificações e Estados Rodais do Estado de Minas Gerais DER. O ofício que eu encamei para a Gardênia veio uma resposta assinada pela senhora Vânia Geralda, não sei se ela está aqui presente, mas está aqui o ofício que eu encaminhei e o ofício resposta. Grifei, sinalizei aqui, senhor presidente, e vou passar na mão de vossa excelência alguns pontos da resposta que, ao meu ver, não passam de uma zombaria. Brincaram com este vereador quando deram estas respostas. Eu, sinceramente, não vou fazer, prefeito, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer o que fiz na última reunião. Não vou rasgar, até porque pode dar algum processo, mas está aqui a resposta, vou passar ao presidente. Também vou passar a resposta dada pelo DR. Também não me satisfez muito, não, senhor diretor, que está representando o DR. Se vossas excelências quiserem uma cópia, depois é só solicitar para o vice-presidente, até porque vocês têm lá uma cópia da resposta que foi me enviada. Bom, naquela oportunidade, este vereador informou ao diretor geral do DR que informou a péssima qualidade do serviço que vem sendo realizado para a Gardênia. Condições, as péssimas condições para a rodagem, o sucateamento, a sujeira, inclusive a infestação de insetos. Pasmem, mas os veículos da Gardênia estão infestados de inseto. Não é só a questão que foi levantada pelo prefeito, a questão dos banheiros. Então, é uma questão que está desrespeitando o nosso povo. O povo que paga uma passagem não tão barata por um serviço de péssima qualidade. Senhor prefeito, este vereador como representante que é do povo caxambuense não pode, em hipótese alguma, sob pena de, no futuro, ser chamado de omisso ou, pior, de negligente, consentir que a empresa do porte da Expresso Gardênia ignore normas de segurança, de higiene e permita que esses veículos continuem nas ruas, pondem em risco a vida dos passageiros e de seus próprios empregados, esperando que uma tragédia cedo ou tarde nos sobrevenha. Aqui eu abro um parênteses com relação aos funcionários. Antes que comece o mimimi de que nós estamos colocando em risco o emprego dos funcionários da Gardênia, muito antes, pelo contrário, nós estamos também preocupados com os funcionários da Gardênia que estão rodando com risco de vida com esses veículos que até, às vezes, faltam freio. Por outro lado, tem sido também alvo de constante reclamação da população de Caxambu a questão da Gardênia ter tirado a linha direta para Belo Horizonte no horário diurno. Estabelecer, senhor vice-presidente, uma conexão, uma baldeação. As pessoas têm que pegar um ônibus em Caxambu e ir até Três Corações e esperar 50 minutos para pegar um ônibus para vir para Belo Horizonte. E aí, o que acontece? O ônibus que vai de Caxambu até Três Corações, para eu, que tenho mais de 60 e não sei quantos aqui, talvez, tenham a minha idade, eu vou usar uma expressão que era usada no passado. Verdadeiras jardineiras, ônibus velho, ônibus sucateado, uma total falta de respeito. Bom, feitas essas considerações e já caminhando para o final, eu queria levantar aqui também uma outra alegação que é muito importante e que precisa ser levada em consideração. Os senhores que são fiscais, como nós vereadores somos também, precisamos estar atentos a algumas situações. O contrato, a concessão só pode ser feita através de um contrato e, para isso, a empresa tem que estar legalmente correta. Eu, fazendo uma pequena pesquisa no site da Receita Federal, pude apurar, salvo engano, que a empresa Gardênia não está com a sua certidão negativa de débito fiscal em dia. Também tem, olhando no site da Caixa Econômica Federal, a situação dela com FGTS também não está correta. Isso, eu acho, que seria motivo para que o Estado revise este contrato de concessão. Então, eu peço ao deputado Dalmo que faça um requerimento nesse sentido para apurar se a Gardênia pode realmente continuar com esse contrato de concessão com o Estado de Minas Gerais. Tenho aqui também vários levantamentos feitos no reclame aqui, só que eu não vou me basear no reclame aqui. Eu falo por experiência própria. Eu sou um usuário da Gardênia e já vou me dirigindo ao senhor aqui que está representando a Gardênia, não me recordo o nome. José Eustáquio. Pois é, senhor Eustáquio. Eu estarei... Eu ontem tive a oportunidade de receber um telefonema de um colega na qual ele me disse que a Gardênia estava convidando para um almoço para conhecer a Gardênia e para trocar umas ideias com a Gardênia. E eu declinei do convite por uma questão de ética. Eu acho que o que nós tínhamos que conversar tinha que ser conversado aqui. E eu estou aqui para isso. quero dizer à vossa senhoria que hoje às 23 horas eu vou estar pegando um ônibus da Gardênia para voltar para Caxambu. Eu espero que o ônibus que eu esteja viajando não falte freio, não quebre, que o porta-mala não abra, que as malas não se esparramem pela estrada e que nem atrase. Eu estarei lá na rodoviária às 23 horas para pegar esse ônibus. Era o que eu tinha para agradecer. Peço desculpa pela minha, talvez, modo de falar, mas é o que eu sinto e é o que eu tenho certeza que o povo caxambuense e os senhores e as senhoras que estão aqui presentes nos prestigiando também estão sentindo. Quero te agradecer, nosso vice-presidente da Câmara Municipal de Caxambu, vereador Mário Luiz, pelas suas considerações. Informar aos senhores que essa audiência é interativa em todo o estado de Minas Gerais e a gente tem recebido aqui manifestações de várias cidades, São Sebastião da Bela Vista, através do Glaucio, Rafael Melo de Cal, Aldas, Espírito do Santo Dourado, do Locutor, Tadeu, Ladivarginha, cada um fazendo as suas considerações e as suas reclamações também, através aqui da internet, do nosso site, aqui da Assembleia, Carla de Ouro Fino, e agradecer a cada um deles e dizer que estamos aí à disposição para poder estar recebendo essas reclamações. E quero receber aqui do nosso vereador Antônio Ricardo, que tem um documento para estar entregando a essa mesa. Então, nós estamos aqui à disposição para poder estar recebendo esse documento. Antes que eu passe a palavra para o próximo orador. Boa tarde, senhor deputado, professor Ineu, vice-presidente da comissão. Nós aqui, saudando também nosso vizinho, deputado, doutor Paulo, mais uma vez aqui, muito agradecido ao nosso deputado Dalmo, nosso deputado da região, sempre à frente das bandeiras que a população apresenta para ele, da região do sul de Minas, deputado de Ouro Fino, demais autoridades que estão presentes, representantes, todos os colegas vereadores, aqui de maneira muito carinhosa, quero citar nossos companheiros de Ouro Fino, nosso ex-presidente da Câmara, vereador Antônio Carlos Franceli, vereador Teia, vereador Vanderlei, a todos, cumprimento todos os vereadores que estão presentes. Deputado, até que eu gostaria de entregar o senhor bem rápido, até para não estender o tempo da comissão, nós estamos aí praticamente há duas horas ouvindo os dois lados, acima de tudo, o usuário que está sendo representado nessa manhã. Aqui foram alguns documentos que eu entrego ao vice-presidente em nome do senhor, deputado, que foram um dossiê montado, como o senhor até mesmo relatou que as redes sociais, infelizmente, eles excedem um pouco as críticas, mas queria dizer só para o senhor levar a esses mil colaboradores que o Cardenia tem. Se uma empresa que tem meio século de funcionamento se estabeleceu de forma competente, é muito triste ver agora, até mesmo pelas redes sociais citadas, os gracejos que a população e os usuários têm feito contra o senhor. Então, por favor, faça essa gestão de restabelecer essa seriedade dos 50 anos trazendo a segurança a todos os nossos usuários. Nós não queremos nada de mais, nós só queremos pagar a passagem, chegar ao destino no horário certo. Tantos pais de família que saem para trabalhar e precisam do coletivo e é sete horas o horário da passagem, ele chega a dez horas, é descontado o dia dele. Então, esse apelo eu faço aqui em nome do deputado, em nome da minha região, em nome de toda a minha cidade de Ouro Fino, todos os usuários. Nos ajude, traga uma solução através da Assembleia para a gente poder resolver. Muito obrigado, vice-presidente, bom dia a todos. Muito obrigado, vereador, e pelas suas considerações também. E passo a palavra aqui ao prefeito municipal de Gonçalves, senhor Luiz Rosa da Silva. Ele teve que se ausentar, então, em seguida, o secretário municipal de transporte Santa Rita, Giaco no Constante. Boa tarde, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputado doutor Paulo, deputado Guilherme, em especial ao deputado Dalmo, que nos fez o convite. E, antes de começar, eu gostaria de fazer um parênteses. Eu tive a grata satisfação de, em 1982, em Pouso Alegre, ao lado do Sotonin, receber a notícia que a empresa Cipatu estaria adquirindo a Gardênia. Na ocasião, eu era colega de um dos filhos dele. Então, é com muito carinho que eu falo sobre a Gardênia e, ao mesmo tempo, com muita tristeza na atual situação dela. Mas, tenho certeza que isso vai se reverter pelo compromisso do seu Toninho. Mas, eu gostaria de falar ao doutor Eustáquio, quando ele citou sobre as redes sociais, infelizmente, o que está sendo mostrado ali é o que está acontecendo. É incêndio. E, uma vez, eu vindo para Belo Horizonte, nós deparamos com um veículo da Gardênia em chamas. Então, o que está sendo mostrado na rede social é o que está realmente acontecendo. E, naquele momento, não teria interesse do passageiro em aumentar, talvez, em fantasiar ou inventar a situação. E, quanto à quantidade de passageiros que foi citado, 550 mil passageiros por mês, eu lanço a pergunta. Será que eles estão sendo transportados por livre e espontânea vontade? Será que, se tivesse opção, eles estariam entrando no ônibus da Gardênia? porque não há outra opção. O nosso caso lá de Santa Rita, nós, para nos deslocarmos a cerca de 17 cidades, sendo elas 15 dentro de Minas Gerais e duas no estado de São Paulo, nós não temos muita opção se não for o Expresso Gardênia. E, como secretário de transporte, por três vezes, nós entramos em contato com a empresa devido ao grande número de reclamações e, através do seu Pedro, foram agendadas três reuniões conosco lá. E, infelizmente, a equipe da Secretaria de Transporte, juntamente com o vereador Luciano, que está aqui presente, e o presidente da Câmara, Reinaldo, aqui também presente, simplesmente não nos deram resposta. Nós tivemos que ligar para saber o que seriam e, aí, sim, recebemos a informação que, por problemas pessoais da empresa, eles não poderiam ir. E, coincidentemente ou não, após a marcação dessa audiência pública, nós fomos procurados pela Gardênia querendo uma reunião na última segunda-feira. Recebemos lá os representantes, ouvimos as explicações, até mesmo o que o doutor Leustáquio apresentou aqui, nos foi apresentado também. Então, mais uma vez, nós vamos dar esse voto de confiança a essa empresa. Eu falo isso até mesmo emocionado, porque tem ligação afetiva e creio que, além do doutor Paulo aqui, Santa Rita do Sapucaí é a empresa, é a cidade mais próxima ali do berço da Gardênia. Então, mais do que ninguém, Santa Rita do Sapucaí quer que a Gardênia volte a ser a Gardênia que era. E temos certeza e convicção que isso vai acontecer. Então, em nome da população de Santa Rita do Sapucaí, dos usuários do Expresso Gardênia, eu peço aos senhores deputados que estendam realmente a mão a essa empresa no que for preciso. São cerca de mil funcionários que dependem do trabalho. Se a gente for considerar uma família média de quatro pessoas, são quatro mil pessoas que dependem disso. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente e, mais uma vez, vamos nos unir para que a Gardênia volte a ser a Gardênia que era. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, secretário. Passando para a nova fase agora, nós queremos convidar aqui os vereadores que estão inscritos pela ordem aqui. Luciano Romão, vereador Leite, não está falando de qual cidade, vereador Júlio César. Eu queria convidar os vereadores que estivessem aqui na frente, Júlio César Ribeiro, da Câmara de Gonçalves, vereador André Consentino, presidente da Câmara de Jacutinga. Nós vamos chamar cada, de três em três, para que a gente possa adiantar. pode usar o microfone aí da... Olha, gente, só para questão de organização, a mesa está estabelecendo aqui, dois minutos para cada um, para que a gente possa atender todos, nós temos mais de quase 20 pessoas inscritas aqui para ser ouvida. Cumprimento a todos, vou ser rápido, todo mundo já falou que tinha que ser falado, eu passei por dois momentos, que eu fiquei na estrada, o caminhoneiro catarino conseguiu enrolar a mangueira, o ônibus conseguiu, é o ônibus que vem para Belo Horizonte, o outro tinha compromisso três horas aqui, no Parlamento Jovem, o ônibus quebrou uma e meia ali em Betim, é o melhor ônibus, é o que vai de Campinas. E daí eu tive que arrumar um Uber e vim, isso porque eu tenho condições de condições, e agora aquela, o seu Zé, a dona Maria, que está lá esperando o ônibus, que não tem como pagar táxi, fica vendo a visa. A preocupação que eu pergunto para o representante da Gardênia, é que isso começou lá com motor, mangueira, até eu vi dois, três motoristas comentando que nunca viam em uma viagem de Itajubá a Pouso do Alegre estourar três mangueiras na mesma viagem, no mesmo ônibus. O que eles estão fazendo? Eles estão relocando a frota. Estoura um, eles trazem o outro, outro dia eu estava na rodoviária, a linha de Itajubá atrasou, porque o motorista falou, a sorte que a gente passou para o outro ônibus, porque o outro ônibus ficou lá para trás, quebrou. A Gonçalves, é uma região de serra, outro dia o ônibus chegou lá no final da serra, a mulher deu com a mão, o ônibus parou lá na frente, ela xingou o motorista, o motorista disse, moço, mas o freio está no finalzinho, eu estou indo meio que empurrado. Qual que é a garantia nesses 120 dias, nessa relocação de carros, o sistema de freio, que é um sistema que você tem a manutenção de 11 anos, você tem que praticamente trocar tudo. Eu fui caminhoneiro por seis anos, eu sei o que é manutenção de veículo. Qual que é a garantia, a Gardena dá, que a gente move, é movido por desastres aqui no Brasil, aí você toma atitudes emergenciais de não acontecer um acidente nessas cidades menores que vocês vão empurrando os ônibus, vão encostando os ônibus lá e aí sobra para quem? Para as cidades menores que, e aí vai, como diz o acidente, vai ser muito feio. Só isso. Muito obrigado, vereador. As respostas serão dadas pela empresa no final das falas. Vereador Júlio César, da Câmara de Gonçalves. Bom dia a todos. Venho lá de Gonçalves também, juntamente com o meu amigo Luciano Romão. Estamos aqui hoje em quatro vereadores, um presidente de Câmara, um prefeito que, por motivos pessoais, teve que sair junto com o seu assessor jurídico. O assunto é constrangedor. Apesar de, há muito tempo, a Gardena estar aí, a gente fica preocupado com a população. Só falou em conserto e o prazo de 120 dias que provavelmente vai ser arrumado todos os veículos. Só que a questão é assim, eu estou aqui para defender minha cidade e todo o setor mineiro. Todo mundo está passando por dificuldades no transporte da Gardena. Fica só uma dica, uma dúvida que eu gostaria que pudesse ser respondida. Gonçalves, como o Luciano falou, é um grande trecho de serra. O seu Dalmo conhece muito bem lá. O perigo está a todo momento. Os ônibus acabando o freio. Assim, quando para na rodoviária e não pega, tem que dar partido para fazer chupeta ou tranco, eu trabalho em frente à rodoviária. Já ajudei o motorista a colocar água no radiador que acabou a água. O motorista tem que pegar a água do córrego na beira da estrada para colocar no ônibus. sem contar os atrasos. Ontem, se eu não me engano, foi duas horas e meia de atrasos. Então, fica aí. A gente saiu de lá. Total de vereadores são nove. Não podemos vir os nove vereadores por motivos pessoais. Queríamos estar todos os nove aqui para tentar ajudar no que for preciso. E peço a vocês, se acontecer, Deus o livre que não aconteça do ônibus sair estrada abaixo, ladeira abaixo, lá e acabar acontecendo um desastre. Qual seria a medida? Só o consolo da família? Precisamos que, pelo menos, essas cidades de mais serras fosse tomada uma medida emergente. Não para daqui a 120 dias. 120 dias, talvez já morra 20, 30, 40, 50 pessoas. Fica aqui meu questionamento e minha indagação. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador André Constantino, presidente da Câmara do Ministério do Jacutinga. Boa tarde a todos. Presidente, cumprimento em seu nome, todos estendo aí os demais deputados. Quero agradecer aqui o convite ao deputado Dalmo Ribeiro, ele que é deputado amigo da cidade de Jacutinga, como representante do Poder Legislativo de Jacutinga em meu nome, presidente da Câmara, André. Queria reforçar o que foi colocado aqui de vossas excelências e as demais autoridades aqui da má conservação da frota, dos atrasos. Dois pontos que eu vejo necessário e fundamental para que isso possa ser resolvido. A abertura de mercado, conforme foi colocado pelo deputado Guilherme, abertura para que possa ter concorrência e outras empresas possam oferecer o serviço também, porque os beneficiários serão todos os cidadãos de todas as esferas que utilizam esse serviço. E outro ponto que o nosso colega ali citou também, trago aqui a questão, ontem conversei com o deputado Dalmo, a questão da dificuldade, porque a empresa está passando, eu entendo essa questão, a questão da CND. Nossa cidade de Jacutinga, através da pasta da assistência social, não consegue fazer o convênio para poder adquirir passagens, através da assistência social, para fornecer para as pessoas e cidadãos que mais necessitam, às vezes, que estão procurando, não conseguem comprar. Então, todos esses pontos são fundamentais para que, com essa audiência aqui, a gente possa traçar um novo caminho e ver a melhor condição para atender todos os cidadãos que necessitam do serviço. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. na sequência, nós convidamos o vereador Ricardo Muniz, o vereador José Voradmídio Itajubá e o vereador Rony Peterson. Boa tarde, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor deputado Dalmo, em seu nome, cumprimento todos os outros parlamentares, a minha nobre colega, Andréa, na cidade de Ipinenguim, na qual eu sou vereador também. Alguns meses atrás, participei também de uma audiência na cidade de Itajubá, tratando do mesmo assunto do serviço prestado pela empresa Gardênia. E o que eu ouvi lá, eu tornei a ouvir aqui. Está chovendo no molhado, no meu entender. Foi falado pelo representante da Gardênia, aqui, dos funcionários que a Gardênia tem na empresa. Eu penso o seguinte, fui funcionário público, fui funcionário de empresa de ônibus da antiga Sartori, da qual a Gardênia comprou a empresa. A gente pensa nos funcionários, a gente pensa nas pessoas que trabalham nessa empresa. Mas, no meu entender, se a Gardênia abrir mão da concessão dela, passar para outra empresa, eu tenho certeza que outros funcionários ou os mesmos funcionários estarão no mesmo lugar. porque uma empresa tem que trabalhar com um funcionário. Então, vai abrir emprego também do mesmo jeito. E foi falado também que a empresa presta o melhor serviço. Até acredito que presta, porque eu, como motorista que fui de empresa, a gente é responsável pelos passageiros que a gente carrega. Então, se a gente vê alguma coisa que está errada no ônibus, ou um caminhão, ou um carro que dirige, a gente para. Então, graças a Deus, é porque a empresa tem excelentes funcionários, porque os motoristas, principalmente, que são treinados, têm curso de direção para transportar os passageiros. Então, devo salientar que são os funcionários que levam a empresa para a frente. E volto a perguntar, será que esses mesmos funcionários estão satisfeitos com a empresa? Não foi questionado isso aqui. Então, é uma indignação. E, voltando no tempo que teve a audiência na Itajubá, eu trouxe aqui em minhas mãos, senhor presidente, um documento do Ministério Público na comarca de Brasópolis, da qual eu pertenço, para entregar em vossas mãos também, questionando os trabalhos da empresa Galena. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo deputado Dalmo por me convidar para participar dessa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José Bradmir. Sr. Presidente, sou vereador de Itajubá, cumprimento todos da mesa, deputado Dalmo, deputado Dr. Paula, que representam também nossa região do sul de Minas. Eu, como vereador, mas, em primeiro, como motorista de caminhão, proprietário de caminhão, eu sinto uma preocupação muito grande toda vez que chego em meu gabinete em Itajubá. Isso está sendo direto. Uma preocupação grande você vendo o ônibus da Gardênia pelas beiras da rodovia, enfiado no meio do mato. E, há pouco tempo atrás, eu pude presenciar, não sei se eu fui de Itajubá a São Lourenço, um pequeno detalhe. Parou o ônibus da Gardênia. Até a gente, como caminhão, até eu falei para o motorista, só é isso, assim, uma entrada de ar, uma coisa simples, a gente pode seguir. Ficamos duas horas e meia parado, uma coisa simples ali. E outros detalhes, eu fico pensando, me preocupa aqui o representante da Gardênia falar que, em média, a frota de 11 anos, isso é muito perigoso. Nós que estamos no ramo, sabemos como é difícil você trabalhar com um caminhão mais usado, um caminhão que está carregando uma carga seca, carga viva, mas de boi, não tem nada a ver. Agora, você comparar isso com uma frota, em média, de 11 anos, isso é muito perigoso, vamos levar a sério isso. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que colocar para que eles resolvam é a renovação imediata dessa frota. A gente já viu aqui eles questionando que não tem questão de bancos, empréstimos, essas coisas de como vai comprar um ônibus novo. se a gente não solucionar esse problema da frota, nós estamos correndo sério risco. Quero falar hoje, estou aqui, vim de Itajubá, no Congresso da AMM, estou aqui, hoje, nessa audiência, vim no ônibus da Gardeia, por sinal, quero até parabenizar, no veículo que eu vim, não tenho reclamação, mas fica aqui a reclamação em geral da nossa região do sul de Minas, no dia a dia, no meu gabinete, eu estou assustado de ver no Facebook, toda hora, um ônibus enfiado para o meio de um mato lá. Isso está perigoso. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Rony Peterson. Excelentíssimo senhor vice-presidente da mesa, na pessoa de quem cumprimento todas as excelentíssimas autoridades aqui presentes, que muito nos honram com a participação nessa audiência pública acerca do transporte de Gardênia. Inicialmente, gostaria de apresentar-me. sou advogado e estou vereador em Carmo de Minas e, como membro do Poder Legislativo Municipal, estou representando aqui toda a população de minha cidade, a voz de minha cidade, que elaborou, nos últimos meses, um abaixo-sinado, que será depois encaminhado ao vice-presidente, uma cópia desse abaixo-sinado, que demonstra realmente a situação que é vivenciada rotineiramente pelos moradores. Situação essa que já foi amplamente falado aqui nessa audiência pública. Eu só gostaria de ressaltar alguns detalhes também que acontecem lá na minha cidade e, dentre eles, que é onde o trabalhador realmente enfrenta um risco de vida quando sai de sua casa antes mesmo do nascer do sol e só volta ao final da tarde. Por quê? Muitas das vezes, até mesmo, a porta de transporte do veículo, ela viaja por quilômetros, que é da distância de Carmo de Minas a São Lourenço, aberta, senhor vice-presidente, pasme, aberta, por longos e longos quilômetros, causando, assim, insegurança aos usuários do transporte público intermunicipal de Carmo de Minas e São Lourenço. Senhor vice-presidente, gostaria realmente que medidas fossem tomadas, medidas realmente drásticas, para que volte a trabalhar com o sistema e com eficiência, para que não deixe pessoas correndo risco de vida ao sair de sua casa pela manhã. Eram essas as minhas considerações, senhor vice-presidente. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço imensamente pela iniciativa dessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rony, pelas suas considerações. Muito importante, você está trazendo aí o sentimento da cidade. Também o vereador de Orofino, Vanderlei Cândido, convidamos aqui, vereador Hélio Lago, de Câmara de Jacutinga, vereador Luciano Teodoro, de Carvalhópolis, e o vereador Jean Vitor, da Câmara de Campo do Meio. Quero informar aos senhores que é dois minutos, que é o tempo que a gente estabeleceu aqui na mesa, para que todos pudessem fazer uso da palavra. vice-presidente, seu nome gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes. Em nome do deputado Dalmo, nosso representante, parabenizo por essa audiência pública, de muita importância para nós. Sou representante legislador do município de Orofino, trago aqui algumas reivindicações da população e algumas indagações, tanto para o DR e também aos senhores deputados. Primeiro, ao DR. Como dar segurança para os usuários da Gaidenia se a rodovia MG290 se encontra em péssimas condições, mato alto, sem placas de sinalização? Como que nós vamos dar? Peço aos senhores deputados providência nesses fatos junto com o representante do DR. E sobre a Gaidenia, a nossa Câmara tem trabalhado muito, sério. Fizemos uma moção de repúgio contra a empresa. Em segundo passo, levamos essa documentação para o Ministério Público. Então, peço aqui ao representante da Gaidenia que essa empresa não feche, porque com ela está se dando mais de mil empregos. Essas famílias dependem desses empregos. Então, peço aqui a Gaidenia, vamos trabalhar firme, forte, para ajudar e dar uma segurança aos nossos usuários. Cumprimento aqui também os vereadores de Orofino, Antônio Francelli, o Teia, nosso companheiro, e o Jacaré, um dos nossos representantes, deixam aqui as minhas indagações e reivindicações. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Hélio Lago, da Câmara de Jacutinga. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, professor Irineu, doutor Guilherme, Down, doutor Paulo. Eu gostaria só de pontuar duas coisas, você é rápido também. Eu não sou advogado, mas eu me interesso muito por isso, Guilherme. E eu acho que tem duas coisas que precisam ser revistas aí. Primeiro, o tempo de concessão, que é muito longo. Tempo de 30 anos para uma empresa. Conseguir acompanhar o mercado de trabalho nessa crescente evolução, eu acho um tempo muito longo. E a segunda coisa que precisa ser revista, o decreto 44.603 de 2007, foi inclusive feito pelo governador S. Neves Tentão. Artigo 8º fala que será vedado o cadastramento de veículos com idade superior a 10 anos. Então, eu acho que o vereador anterior aqui falou também, nos próximos cinco anos a frota inteira precisará ser renovada. Então, eu acho que nesse plano de contingência que o deputado Dalmo está falando, eu acho que precisa ser incluso também, é um planejamento sobre a renovação da frota. Eu acho importante isso aí, porque não adianta a gente renovar a frota para os próximos um, dois anos, precisar haver um planejamento pelo menos até o fim do contrato, que se eu não me engano, acho que é 2022, se eu não me engano. Então, eu acho que são duas coisas que precisam ser vistas legalmente, a relação do período de vigência desse contrato, da concessão, e sobre essa questão dos ônibus, do ano de rodagem dos ônibus, que já existe até um decreto para isso aí. As duas considerações minhas são isso aí. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Luciano Teodoro de Cavalhópolis. Bom dia a todos. Cumprimento a composição da mesa, a todos os presentes. Estou representando o município de Carvalhópolis através da Câmara, eu e meu amigo vereador Denil. E alguns pontos só que eu quero ressaltar. O deputado Guilherme fala muito sobre o livre comércio. Também defendo a concorrência, ela é válida, mas, independente de ser livre ou através do monopólio como ele é feito hoje, os nossos poderes de fiscalização, eles devem ser exercidos. e tanto é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente precisa dar fiscalização para obter esse resultado. A respeito do prazo que foi levantado pelo deputado Cleitin, foi apresentado pelo representante da empresa, é um prazo de 120 dias. Foi dito que será dado esse voto de confiança, embora muito nos desanime a respeito dos anos que se arrastam esse problema. Não é um problema que se criou em um ou dois anos, pelo menos na cidade onde eu moro, esse problema vem há cerca de dez anos, no mínimo. Uma curiosidade minha é por que esses problemas aconteceram. Talvez, através da comissão, a apresentação do equilíbrio financeiro dessa empresa seria importante, para saber a rentabilidade, a lucratividade dessa empresa, se isso foi o fator gerador da não manutenção, da não aplicação de recursos para a manutenção dessa empresa, ou se apenas foi negligenciado e, através dele, o enriquecimento dessa empresa. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender o que está acontecendo com essa empresa. O segundo ponto, deixo para o representante da empresa, muito se falou de instâncias, cidades turísticas e cidades de médio porte, atendidas pela Gardênia. Eu faço um apelo à minha cidade de 3.500 habitantes, que são muitas cidades atendidas pela Gardênia, que tem apenas um acesso via asfalto, que é a cidade de Machado, onde se depende de faculdades, se depende de empregos, e essas pessoas estão, sim, expostas a riscos. Os acidentes podem ser baixos, ou zero, mas a exposição a esse risco é muito grande. Para essas cidades, o que se fazer de imediato? Porque a gente não tem mais tempo para esperar. Essas pessoas estão sendo prejudicadas diariamente. Então, eu faço esse apelo à empresa, através do seu representante, o que fazer por essas pequenas cidades que só têm a Gardênia como prestadora de serviço? Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado, vereador Luciano. Com a palavra, o vereador Jean Vitor, de Campo do Meio. Boa tarde a todos. Primeiramente, deputados, representantes de câmaras municipais, vereadores, prefeitos, e representantes de órgãos, fiscalizadores, aí também, na área de transporte. Eu sou da cidade de Campo do Meio, não tenho curso em oratória, não sou advogado, eu sou especialista em defender o povo, o povo da minha cidade, o povo da minha região, que está sofrendo com esse descaso. Ontem, estive até a garagem da Gardênia, com os mesmos representantes que aqui estão presentes. Vi com os próprios olhos que lá tem seis carros novos comprados, o que, para mim, não são suficientes. E, para mim, também, o prazo de 120 dias é longo demais. Vão ser 120 dias que tem para acontecer mais acidentes e mais insatisfações. Trago aqui a indignação e a insatisfação não só da minha cidade de Campo do Meio. Trago aqui a insatisfação e a indignação das cidades circunvizinhas nas quais os usuários de Campo do Meio circulam mais. Alfenas, Campos Gerais, Carmo do Rio Claro, Boa Esperança. Então, essas são as cidades mais próximas. Queria pedir que também, através da mesa, através do vice-presidente, que essa ata nos sirva de um documento probatório que, daqui 120 dias, seja marcada uma nova audiência pública com os mesmos que estão aqui hoje presentes para a gente estar cobrando e estar acompanhando para ver o que aconteceu de 120 dias, já que esse é o prazo que vai ser estipulado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Presidente, apenas para falar para o nosso colega aqui e para que fique registrado em ata também, nosso amigo Giacomo aqui fez uma pequena pesquisa aqui. Pegador, vamos deixar essas considerações para o final, nós estamos na fase aqui de ouvir os vereadores, eles estão inscritos. Mas a resposta é para ele, presidente. Porque ele citou dos ônibus novos que ele viu lá na Gardene, na realidade, só para ficar registrado em ata, os ônibus não são novos, são usados. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o vereador José Vladimir, de Itajubá, o vereador Marcos Rogério, de Paula, e o vereador Brás Rocha, da Câmara de Carmo, de Minas. aí já foi, o Vladimir já foi atendido. Então, o vereador Marcos Rogério, o vereador Brás Rocha, de Carmo de Minas. Boa tarde aos senhores presentes da mesa. Gostaria de agradecer ao deputado Daum pelo convite, por poder fazer parte aqui dessa audiência e trazer as reclamações lá da minha cidade, Carmo de Minas. As mesmas reclamações, a falta de manutenção, a falta de pontualidade, e tem um agravante a mais da minha cidade, Carmo de Minas. O transporte lá é prestado por 99% pela empresa Gardênia, por ser uma cidade próxima a São Lourenço, tem, eu acho que, umas 20 linhas durante o dia, ida e volta para Carmo de Minas, e com um agravante a mais, a superlotação. 15, 20 pessoas a mais todo dia, então, a reclamação é muito grande. Então, eu venho aqui trazendo essa reclamação para que fique registrado, aproveitando a presença, além do representante da empresa Gardênia, que ele possa olhar com carinho, de repente, está trocando o ônibus dessa linha, que é Carmo de Minas, São Lourenço, que ela vai e volta de meia, meia e meia hora, ou de hora em hora, e isso é durante as seis e meia da manhã às nove da noite. Então, é uma reclamação de toda a comunidade, sou presidente da Câmara lá de Carmo de Minas, já vem do quarto mandato, essa reclamação já vem de uns cinco anos atrás, já tentamos, vários abastinados, encaminhando a empresa, encaminhando ao DR, mas até no momento, então, não temos resultado. Acho que a empresa precisa, sim, de uma oportunidade, mas que esteja, sim, um prazo determinado para que eles tomem essas medidas necessárias, que é a questão de segurança para a própria população que usa o ônibus Gardênia. Não é diferente de todo o Estado, que eu estou vendo aqui nessa audiência, as cobranças, mas tem esse agravante a mais lá por ser grande a quantidade de pessoas que usam e a falta de manutenção. Então, que possa ser trocado o ônibus de São Lourenço, é Carmo de Minas, São Lourenço. Então, eu deixo aqui muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos e fiquem as palavras com os demais. Muito obrigado, presidente, vereador Marcos Rogério, quero agradecer a presença do deputado Fernando Pacheco, em breve também nós passaremos a palavra e vamos ouvir o vereador Braz Rocha. Já é boa tarde. Esse vereador que falou agora foi o vereador Braz Rocha, a gente inverteu a ordem aqui, agora é o vereador Marcos que está falando. Desculpa, porque a ordem foi, ele veio da minha frente. Foi inversa, não é? É, mas eu queria cumprimentar a todos aqui, em nome do vereador de Caxambu, e como o nosso vereador Rony já falou, já falou o presidente da Câmara também nosso lá de Carmo de Minas, então seria ficar aqui falando mais e mais a respeito daquilo que a gente, do problema que a gente está passando. Então eu vou aproveitar só esse momento para agradecer a todos vocês por dar ouvido a nós vereador, não é? Porque a gente está aqui, a gente, como diz o prefeito anterior, que o prefeito está na ponta, mas quem está mais na ponta somos nós vereadores. É a gente, para cada prefeito que está aqui hoje eu garanto que tem mais de um vereador. E é a gente que sente essas reclamações. Nós temos uma peculiaridade lá em Carmo de Minas que é uma linha circular intermunicipal que é de Carmo de Minas e São Lourenço que atende de 40 em 40 minutos durante, desde as 5 horas da manhã até 11 horas da noite. Então, realmente, a gente precisa de ter carros conservados, carros de qualidade para poder atender a nossa população, os nossos usuários. E, pensamento meu, que acompanho diariamente esse transporte de Carmo de Minas para São Lourenço, eu acho, pensamento meu, que é uma das linhas que dá mais lucro para a Gardênia. É esse circular intermunicipal. São Lourenço, Carmo de Minas, Carmo de Minas, São Lourenço. Posso até estar enganado, mas eu acho que é a que dá mais lucro. Então, pedindo para a nossa região que seja atendido, que seja enviado para nós lá uns ônibus adequados para atender. E quero homenagear um motorista nosso amigo que faleceu, motorista da Gardênia, perto de Carmo de Minas, não sei qual motivo, sei que ele morreu dirigindo, e, nessa audiência, eu homenageio ele e a família dele. Peço a Gardênia que dê todas as assistências, lógico que está sendo tudo investigado para saber os reais motivos, mas, acima disso, ele tem uma família. Então, peço aqui a Gardênia que dê todas as assistências e fica minha homenagem ao Jairo e à sua família. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador, pelas suas palavras. Eu queria cumprimentar aqui os vereadores presentes e dizer que vocês realmente têm feito um papel muito importante no sul de Minas, que é de trazer esse sentimento da população, que nós que já fomos vereadores sabemos que as pessoas estão mais próximas do povo e é onde o cidadão bate primeiro na porta. Nós temos aqui mais três inscritos, que é o representante do Conselho Municipal, Daniel Ferreira Silva, que eu convido, e mais dois usuários, Romilda de Melo e Simone Borges. convido também para que possa fazer uso da palavra, para que a gente possa encerrar então essa fase de... Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa e os representantes aqui do nosso povo. Eu estou admirada aqui de ver a passividade da ocorrência dessa audiência. O que está acontecendo, teve um vereador ou um prefeito que falou que isso aconteceu há seis meses atrás. A mesma coisa, do mesmo jeito. Eu sou usuária da Gardena há muitos anos. Há muitos anos, a gente fazia um congresso em Caxambu, a gente sempre pedia, alugava os ônibus, que tinham um tempo de duração, eles tinham por ano, eles trocavam a frota. Veja aqui, por favor, o estado do ônibus que eu viajei. Eu viajei na ida, eu postei no Facebook, na ida para Passos. Estou boba de ver ninguém falar em Passos, porque é uma cidade polo de doenças, que viajam pessoas doentes e que não tem nenhuma consideração. Estou admirada de ver como o povo está pacífico. O doutor Marcelo falou muito bem. Nós temos instrumentos, nós temos legislação, nós temos tudo para tomar uma providência. É lógico que mil funcionários da Gardena não vão ficar na rua. é lógico, a Gardena está recebendo essas reclamações, não é de hoje. E isso, eu vou para Passos e volto, o ônibus estraga. E, às vezes, eu gasto três horas e meia, quatro horas no socorro. Aí, o ônibus que vem socorrer estraga também. Agora, o mais espantoso, eu fiquei abismada com... Eu fico impressionada com os motoristas, como eles são pacientes. Nós sempre perguntamos, nós vamos chegar? Ele fala, a senhora rezou. Eu falo, rezei. Mas eu vim segunda-feira à noite. Quando eu entrei no ônibus, assentei, na ida para lá, o banco número 24 não tinha encosto, não tinha nenhum cinto de segurança funciona. Mas o que mais me admirou, agora, segunda-feira, quando eu entrei no ônibus de 23 e 59 em passos, o motorista fechou a porta, mas não tinha a porta do motorista para os passageiros. E ele simplesmente desejou boa viagem a todos, mas avisou que o banheiro não estava funcionando. Caso alguém precisasse usar o banheiro, que avisasse a ele que ele encostaria no acostamento o ônibus para que as pessoas usem. Estou vendo aqui órgãos de fiscalização, estou vendo aqui representantes, mas estou vendo a passividade dessa casa. Gente, chega! Escuta o que o doutor Marcelo falou, chega! Eu me sinto refém. E se eu descobrir uma linha alternativa, que vocês estão falando aí, que é clandestina, não, é alternativa. É lógico, eu vou, eu vou muito a passos, porque eu tenho um filho que mora lá, não gostaria de usar essa empresa, mas eu já usei milhões de vezes, inclusive para congressos e tudo, a gente ia com cinco ônibus para Caxambu ou para Poços de Caldas. Então, eu fico admirada de ver como que está se desenrolando dessa coisa. Escutem, doutor Marcelo, por favor. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Simone, boa tarde à mesa. Eu gostaria de agradecer ao deputado Dalmo por essa iniciativa e, quando eu tomei conhecimento, eu não poderia me furtar de estar presente, porque, além de usuária da Gardene, eu também tenho familiares e muito amigos em Poços de Caldas que estão frequentemente usando a Gardene. Os problemas são frequentes, não é uma, duas ou três vezes, eles são constantes e frequentes. Ficar parado na estrada, não ter ar-condicionado, não ter cinto de segurança, ficar parado em locais perigosos de madrugada, em locais de risco, colocando os passageiros em risco, isso é frequente. Então, eu não poderia me furtar de estar aqui para falar sobre isso e eu gostaria de agradecer essa iniciativa e essa oportunidade. Quando o Sr. José Eustáquio fala de manutenção preventiva, eu gostaria de deixar marcado a minha indignação com isso, porque não se trata de manutenção preventiva. Preventiva é aquilo que a gente faz antes dos problemas acontecerem. E o que a gente tem visto e presenciado nos ônibus da Gardene é que não tem nenhum tipo de manutenção. Não tem manutenção colocando os passageiros em risco. A última viagem que eu vim, saí meio dia e meio de Poços de Caldas com uma temperatura de 33 graus dentro do ônibus, um ar-condicionado que não funcionava, janela que não abria. Um motorista super educado, super tranquilo, realmente ele foi muito cordial conosco, acho que os funcionários da Gardene estão de parabéns, mas ele não tem o que fazer. Por que ele nos diz? Liguei para a Gardene e ainda não tem ônibus para trocar. Ou ficamos aqui na estrada cinco horas esperando vir um ônibus de Belo Horizonte ou seguimos no calor de 33 graus? O que vocês querem? O que os passageiros querem? Agora eu pergunto, isso é conforto? Não, isso não é conforto. Expor os passageiros a um confinamento, a uma temperatura dessa, é risco de passar mal, risco de ter problemas de saúde. Eu não estou queixando de conforto. Quando nós compramos um serviço, nós compramos um serviço e queremos esse serviço. Se a Gardene está com problemas financeiros, não venda o serviço. Nós não temos que dar conta disso. Planejamento. Seu José a manutenção de uma frota, a manutenção de uma frota demora, isso tinha que ter começado há oito, dez anos atrás. Não é começar agora e pedir seis meses. Então, eu fico indignada e acho que isso precisa, sim, de providências rápidas, urgentes, porque seis meses são mais seis meses colocando passageiros em risco. Foi usada uma palavra aqui com a qual eu me identifico, refém. Nós estamos refém da Gardene porque não temos opção. Nós não temos outra opção. Crise. Crise. Empresa tem que ter criatividade para enfrentar a crise. Houve um momento que ela não teve crise? Que ela se resguardasse no período de crise para enfrentar um período de crise? Que na crise tenha criatividade, que saiba enfrentar a crise? Eu comprei uma passagem para Campinas, ônibus leito, a preço de ônibus convencional a R$ 139, porque a empresa preferiu vender o ônibus leito a um preço mais barato do que ficar sem vender. São formas de enfrentar a crise, que tem a criatividade. Denúncia do DR. Já fiz algumas. Respondem. São cordiais, mas respostas evasivas. Nós não temos respostas concretas. Então, eu gostaria de deixar aqui marcada a indignação, não só minha, como usuária, mas a indignação de muitas pessoas da cidade de Poços de Caldas e de Belo Horizonte que estão usando esses serviços e se expõem a risco porque não têm opção. Muito obrigado, Simone. E agora vamos ouvir aqui o conselheiro municipal, Daniel Ferreira. Boa tarde a todos. Daniel, eu cumprimento a mesa e a todos os... Tem vereadores aqui de Santa Rita, nosso secretário, e agradecendo de antemão a possibilidade de dar voz ao povo em relação a esse assunto da Gardena. Eu sou usuário da Gardena e posso dizer também que, corroborando o que a minha antecessora falou, não existe manutenção na Gardena. Eu trabalhei com manutenção, 35 anos, fazendo, inclusive, programação de manutenção. Não existe isso. A manutenção preventiva e preditiva, que também deveria existir, não existe. Corretiva existe, pelo jeito é muito mal feita, porque os carros quebram diuturnamente. Um acidente ou outro, uma quebra ou outra, é normal acontecer. Mas, nesta proporção que está sendo falado aqui, é um absurdo. Querendo colocar mais dois pontos ainda, dentro dessa minha fala, vou procurar ser rápido, a questão da acessibilidade dos ônibus. Não foi tocado nesse ponto, é uma coisa que eu acho que deveria se ver em todas as empresas, colocam aquele adesivo lá de pessoa com deficiência, ou coisa que o valha, e não se dá a condição necessária do assento adequado e da entrada das portas, que são muito apertadas, os degraus altíssimos. Então, se colocar nisso também, quando for cobrar a Gardênia, especificamente nesta sessão, que se coloque a questão da acessibilidade, que não existe também. E outra coisa que tem acontecido, eu não sei qual seria o trajeto dessa minha fala, é o seguinte, está acontecendo um problema na maioria das empresas que estão cerceando o direito de ir e vir da pessoa idosa e do deficiente. No seguinte aspecto, existe a lei do passe livre e do idoso. O que se coloca? Em Santa Rita mesmo, cortaram vários horários de ônibus convencionais. Então, se coloca um ou dois horários de convencional no dia, e o executivo, que não tem nada diferencial para se cobrar executivo, não tem nem um copo de água a mais. Se coloca como executivo, não deixando que a pessoa deficiente ou idoso viaje nesse ônibus. Ainda colocando em dias específicos. Então, eu gostaria de colocar esses pontos e a Gardênia possa estar olhando e não colocando também o funcionário como refém. Está se colocando o funcionário aqui como refém. Ele não é refém. Refém somos nós, passageiros, que podem sofrer um acidente a qualquer momento. Muito obrigado, Daniel, representando o Conselho Municipal, pelas suas considerações. Em consciência que, com a mesa, nós vamos passar a palavra agora aos representantes da empresa novamente, para que eles possam fazer as respostas. E está escrito aqui a doutora Rejane Sueli de Sena, que falará pela empresa nesse momento. Eu cumprimento a todos. E eu estou aqui, em nome do diretor-presidente da Gardênia, para trazer algumas considerações. A empresa, e na pessoa dele, tem consciência de que a prestação de serviço nesses dois últimos anos que se passaram não tem sido a ideal. Ele tem esse sentimento, tem respeito por todos os reclamantes e todos que o conhecem sabem desse respeito que ele tem por todos os municípios que ele atende. E nós pedimos essa colaboração de todos para, num prazo máximo de 120 dias, a gente está revertendo toda essa situação, porque ele tem se enviado esforços para resolver isso. E eu posso adiantar para todos vocês, usuários e autoridades, e principalmente para os usuários, que são os principais envolvidos nessa questão, de que dentro do, no máximo, não é em 120 dias, dentro de, no máximo, 120 dias, nós estaremos alocando pelo menos 40 veículos, mais 40 veículos. Eu acho que é um suporte para a situação que se apresentou, que tem seus motivos, mas que, no momento, não vale a pena levantar. Nós estamos aqui para construir uma solução, e essa é a solução que o nosso presidente encontrou. Essa forma de alocar pelo menos mais 40 veículos nesse prazo, prazo máximo. Então, eu acho que resolve... Se não resolver todo o problema, a grande parte dos problemas serão resolvidos, porque, na verdade, a gente não tem outros problemas que não sejam essa reincidência de quebra de veículos. salientando que nós alocamos agora engenheiros mecânicos justamente para dar suporte aos mecânicos, porque estavam realmente tendo dificuldade na manutenção. Então, é o que nós estamos tentando fazer para melhorar, e garanto, nós não vamos perder 50 anos de trabalho, que, pelo menos, 48 foram prestados com excelência máxima. Então, é o compromisso do nosso presidente, e eu acho que é o que interessa a todos, é a colocação de novos veículos, e, se Deus quiser, vamos vencer essa batalha, e precisamos da cooperação de todos. Nós agradecemos e nos desculpamos. Obrigada. Obrigada, doutora Rejane. Passei a passar uma palavra para o doutor Zé Eustáquio. Acho que a sua fala é muito importante, trazendo aqui um comprometimento de maneira muito veemente na solução desses problemas que a população tanto sofre. Faço minhas, e, em nome de todos os funcionários da Gardênia, as palavras ditas pela doutora Rejane. O desejo da Gardênia sempre foi de prestar um serviço com excelência em todos os lugares que ela presta serviço. até porque tem várias localidades, tem várias ligações que a Gardênia faz, e foi muito bem colocado pela doutora Zaira, de linhas consideradas sociais, linhas que, às vezes, dão prejuízo para a empresa, mas que, no contexto geral, elas acabam por equilibrar a questão econômico-financeira da empresa. Mesmo uma dando prejuízo, outra a recompõe. Às vezes, as cidades de menor porte só têm mesmo a Gardênia, porque, nesses lugares, pela baixa frequência, às vezes, não é interessante para o transporte ilegal estar presente. As colocações feitas aqui pelos vereadores, pelos usuários, pelos representantes de comunidade, nos incentivam a trabalhar mais para que, mais rapidamente, a gente faça uma reversão do estado de coisas que aí está. Quando nós falamos aqui em 120 dias, nós não estamos querendo dizer que é no centésimo, vigésimo dia que nós entregaremos um serviço melhor. No decorrer de 120 dias, é que isso acontecerá. É a promessa da empresa. É o que nós podemos colocar aqui hoje. É o que nós temos para colocar. Vou repetir. Se houver um sopro na economia do país, de melhorias, e a gente tem encontrado dificuldade para ver isso, para vislumbrar isso, para fazer as nossas projeções, a gente tem a certeza de que o transporte coletivo é o primeiro segmento a melhorar a sua performance. porque sempre foi assim, sempre foi assim. Eu digo isso, eu tenho 54 anos que trabalho com ônibus. Foi o único emprego na minha vida por algumas empresas de porte. Mas a gente pede desculpas por não estar prestando o serviço que a gente gostaria. mas podem saber que nós, da Gardênia, trabalhamos muito para sobreviver a essa crise, a esse problema que estamos passando. Trabalhamos muito e assumimos o compromisso público com a sociedade de que isso será mudado. Obrigado ao deputado Dalmo por ter dado à empresa a oportunidade. Agradeço muito ao nosso vice-presidente da comissão, deputado... Professor Inilio, desculpe, professor. E obrigado também a todos que aqui estão. Na Gardênia, nós temos 23 unidades de negócio. São Lourenço, Varginha, Itajubá, em cada local desse, tem lá um representante da gerência da empresa. Procure esse representante, coloque para ele os problemas mais emergenciais que afligem, porque muitos problemas podem ser resolvidos com uma simples conversa. Vou rapidamente aqui citar só um caso. Nós fomos em uma audiência pública numa cidade do sul de Minas, onde havia uma grande reclamação sendo feita, inclusive uma baixa assinada, para que era essa reclamação para a troca de um horário. A troca de um horário. De 15 horas para 17 horas. Poderia ter sido feito lá com uma pequena reunião de cinco minutos com um encarregado de unidade. Então, vocês procurem os nossos funcionários, procurem os nossos encarregados. Pode ser que eles não tenham autoridade para resolver o problema no momento, mas eles encaminharão os problemas para frente. Ok? Muito obrigado e que Deus nos ajude. Muito obrigado, doutor Eustá, doutora Rejane. Eu acho que essa audiência, o Dalma, é uma audiência de comprometimento e de busca das responsabilidades. Então, que a gente realmente, ao final dela, possa ter esse compromisso de que nesses 120 dias, de fato, o cidadão seja melhor atendido. Eu indago aqui os senhores deputados, se querem fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado doutor Paulo. Gostaria de, primeiramente, agradecer a todos aqui, agradecer o professor Ineu, o deputado professor Ineu, que conduziu com maestria essa comissão, agradecer ao deputado Down pela iniciativa, pelo comprometimento com o nosso sul de Minas, em especial. Vimos ali no gráfico, 75% da operação da Gardênia é no sul de Minas, com 750 funcionários atuando na região. Agradecer também aqui o representante do governo, do DR, do Legislativo, do PROCON. Agradecer aos prefeitos aqui, de fundamental importância. Agradecer aos vereadores que estão lá no dia a dia com a população, sentindo lá as questões relativas ao povo. E também, especialmente, aos usuários que são os mais afetados. Dizer que essa manhã de hoje foi fundamental para que a gente trouxesse aqui para a Assembleia de Minas a discussão. A discussão pacífica, a discussão olhando todos os lados da moeda. Todos. Todos têm a sua importância e o mais importante é dar liberdade às pessoas para que elas possam falar, trazer as suas dúvidas e que possam ser resolvidos em especial. Então, eu tenho certeza, deputado Dalmo, que essa nossa audiência aqui hoje trará frutos verdadeiramente, que não ficará só no famoso blá-blá-blá que a gente ouve o dia todo por aí. Então, nós temos certeza que o comprometimento do seu obstáculo, da empresa, do sindicato, que traga, de fato, melhorias nos homens. Ninguém aqui veio para tirar ou colocar em empresa nenhuma. Nós viemos aqui para esclarecer os fatos, trazer à população a verdade dos fatos e, principalmente, para que seja resolvida, para que daqui 120 dias a gente possa estar usando essa tribuna e dizer que, de fato, foi resolvido. Nós temos certeza que isso será feito levando em consideração a importância da empresa Gardeira para o Estado de Minas Gerais e para o Sul de Minas e, especialmente, o cuidado com o usuário. É fundamental para nós. Então, eu desejo a todos um bom dia e obrigado por estar aqui conosco discutindo pacificamente as questões do povo mineiro. Quero também agradecer aqui a Carla de Orofino, Rafael e Domingos, o Bolinha, também de Orofino, que nos acompanha através da TV Interativa, trazendo aqui as suas reclamações, as suas considerações para esta audiência que depois será encaminhada também à empresa para que a tome conhecimento. Com a palavra, o deputado Guilherme. Senhor presidente, muito obrigado. agradeço a todos que passaram uma boa parte da manhã e já o início da tarde conosco debatendo esse assunto de tanta relevância e buscando soluções. Porque mais importante do que a gente simplesmente gerar um espaço para que as reclamações sejam apresentadas é a gente também aproveitar a oportunidade de ter tanto conhecimento junto, tantas experiências juntas para buscarmos soluções. E se uma coisa ficou muito clara aqui hoje é que a solução passa necessariamente, todos esses problemas que têm no serviço, a solução passa necessariamente por uma abertura do mercado, pela quebra dos monopólios, para que esse mercado seja praticado em formato de concorrência. Eu achei bastante curioso, na fala de tanta gente falando, poxa, eu queria mais opções, eu queria mais opções, e a defesa do monopólio sendo feita por vozes isoladas. E quando a gente analisa quem defende cada coisa? Nós, consumidores, somos contra o monopólio, a gente quer opção. Nosso representante do PROCON, aqui na audiência pública, é contra o monopólio. Micro empreendedores em toda a Minas Gerais, às vezes com um, dois ônibus apenas, e que querem trabalhar, são contra o monopólio. Só defende o monopólio hoje o empresário dono de linhas de ônibus. São os únicos que defendem o monopólio. Então, quando defendem esse monopólio, é necessário que seja feito com clareza de intenções. porque a defesa que eu escutei aqui foi uma defesa preocupada com o consumidor, foi preocupada com a precariedade do serviço. Mas nós, consumidores, queremos o fim do monopólio porque a gente está vivendo a precariedade do serviço hoje. A gente está vivendo a precariedade do serviço dentro da empresa monopolista. E quando tem concorrência, quem é precário naturalmente é expulso do mercado. Afinal, quem que vai, por livre e espontânea vontade, optar por viajar num ônibus que é incapaz de subir uma serra que te deixa na beira do acostamento? Quem que vai optar por viajar num ônibus que tem água caindo do teto ou que tem o banheiro fedendo? Ninguém escolhe viajar num ônibus assim quando tem competição, concorrência e mais opções para escolher. Mas muita gente viaja em ônibus assim, porque é obrigado, porque é monopólio. Então, quando se fala o agente monopolista levanta a preocupação de que o monopólio é importante porque senão o serviço vai ficar precário, é mentira. O serviço é precário porque só tem um concorrente lá. Aliás, nem concorrente não é, só tem uma empresa trabalhando. Se tiver mais de um, o consumidor escolhe a melhor. E assim sucessivamente até que o serviço fique de qualidade. Então, é necessário que a gente tenha essa clareza de não cair no argumento que é mera cortina de fumaça de que a empresa monopolista está preocupada com o nosso bem-estar. Não é. Ouvi também uma questão dizendo que o transporte é um direito social. De fato, o transporte é um direito social. Mas isso não tem nada a ver com o monopólio. E aí eu aproveito para citar outros direitos sociais. A Constituição estabelece o direito social à saúde, à educação. E a gente não tem monopólio de uma única escola numa cidade ou monopólio de um único plano de saúde numa cidade. E são direitos sociais. A Constituição estabelece o direito social ao lazer. Será que cada cidade agora só pode ter um cinema? Direito social não tem nada a ver com o monopólio. O transporte é um direito social e dentro dele existem algumas regras que, eventualmente, fazem com que ele fique mais caro sim. Regras de gratuidade. E, quando a gente pensa na gratuidade, vem-se aquela impressão de que seria um empresário bonzinho permitindo transportar de graça várias pessoas. Não é. Toda vez que se fala que tem direito à gratuidade tantas poltronas dentro do ônibus, significa que as outras pessoas que vão viajar no mesmo ônibus vão pagar essas poltronas. Significa que vai ficar mais caro para todo mundo, não é nem para transportar de graça aquelas duas, três, dez poltronas. Vai ficar mais caro para todo mundo para ter a possibilidade de transportar de graça aquelas pessoas, porque o assento pode até estar vazio na hora. E aí eu volto para aquela mesma pergunta que a gente fez na questão do subsídio cruzado, daquelas linhas que não são interessantes e que são financiadas pelas linhas que têm maior movimento. É do interesse individual do senhor João Pedro, por exemplo, que quer viajar de BH a Poços de Caldas, pagar pelo transporte da senhora Maria Rita, que é idosa e que teria direito à gratuidade naquele mesmo ônibus, ou é um interesse da coletividade? Porque me parece que esse interesse é muito mais coletivo, nosso enquanto sociedade, do que o interesse meramente do senhor João Pedro. Por que que só o João Pedro está pagando por isso? Por que que o transporte dele está ficando mais caro por isso e de quem viaja de avião não está? Porque se fosse o interesse da coletividade a ser defendido ali, que a coletividade arcaça com essa gratuidade. Mas a gente está mandando a conta só para o João Pedro, que vai ter mais dificuldade para viajar, vai ter menos dinheiro para colocar comida na mesa no final do mês. o monopólio não interessa a ninguém senão a quem detém as concessões. E isso fica muito evidente quando a gente analisa duas linhas, ambas operadas aí sob concessão, mas uma delas monopolista e a outra não. A gente tem BH Poços de Caldas, operada sob monopólio, 339 quilômetros a um custo de 159 reais, 160 para arredondar. A gente tem Goiana Palmas, 820 quilômetros, 90 reais, oito concorrentes. Isso é o que a gente podia ter aqui em Minas Gerais. Ônibus mais barato, que sai no horário, que chega em segurança, que não tem água caindo na cabeça das pessoas, se a gente tivesse a coragem de enfrentar o poderoso lobby das empresas de transporte com sessões rodoviárias e abrisse esse mercado para iniciativa privada, para livre concorrência. A gente poderia ter isso aqui em Minas Gerais. E com um bônus, um bônus muito interessante. Hoje, todo o lucro dessa atividade é canalizado para pouquíssimos, pouquíssimas famílias que dominam esse setor. Se a gente abre o mercado, a gente permite que microempreendedores de todo o Estado, com um, com dois, com cinco ônibus, possam entrar na atividade, explorá-la, lucrar com ela. E esse lucro vai ser pulverizado em diversos municípios, vai aquecer a economia local. A gente tem uma oportunidade única aqui no Estado, basta coragem. Eu tenho certeza que a Assembleia pode colaborar nesse movimento, tanto que estamos apresentando, ao final dessa audiência pública, uma série de requerimentos, todos voltados para que a gente tenha maior abertura no mercado, maior liberdade para quem viaja, maior liberdade para quem quer trabalhar e que a gente tenha a possibilidade de viajar 820 quilômetros pagando R$ 90, ao invés de ter que pagar R$ 160 para viajar R$ 340. Muito obrigado. Agradecer ao deputado Guilherme Punha. E, nesse momento, vamos aqui, então, ouvir o nosso deputado, autor do requerimento que propiciou essa audiência pública. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, agradecer a forma que V. Exª tão bem conduziu esses trabalhos de forma democrática, pacienciosa, onde pudemos buscar e armanejar muitos documentos, depoimentos importantes. O Parlamento é para isso, doutor Baeta, para ouvir, para debater, para buscar informações e para construir propostas. Tenho certeza absoluta que, desde quando nós apresentamos esse requerimento, foi para ouvir a sociedade. Vereadores, usuários, prefeitos, a empresa, o governo, os deputados, sempre preocupados com uma única exclusivamente ideia, defender o usuário, oferecer ao usuário um serviço de melhor qualidade. Pudemos ouvir todos os deputados que antecederam, com brilhantismo, doutor Paulo, do Guilherme, do Caetinho, do Fernando, que está aqui, de V. Exª, também do presidente dessa comissão, Léo Portela, sempre acentuando esta preocupação de melhor prestação de serviço ao usuário. Isto, com certeza, foi uma verdade. Tribuna livre, V. Exª, facultou a palavra a todos, todos trazendo sugestões, eu mesmo estou recebendo inúmeras, inúmeras ponderações de nossos amigos, pessoas que me acompanham pelo Facebook, pelo WhatsApp, querendo, com certeza, buscar uma solução. E eu quero dizer que estou, e saio dessa audiência, muito satisfeito, porque nós estamos iniciando um diálogo, nós temos que discutir, nós temos que trazer o debate para a casa do povo. O doutor Zé Eustáquio já participou de outras audiências, como aqui falou, já foi em várias câmaras municipais que foi chamado, mas hoje o senhor notou que a situação é em nível de Estado, é bem mais grave, mais responsabilidade, os questionamentos que foram feitos pelos deputados, prefeitos, vereadores, buscando efetivamente uma solução, do qual nós temos que construir. Guilherme anunciou, falou realmente muito certo, o monopólio, nós temos que debater, nós temos que discutir, nós temos que procurar ideias, e cabe ao nosso parlamento, sim. Eu acho que nós temos essa responsabilidade muito grande. Estou vendo aqui o doutor Marcelo que está nos acompanhando, a sua colocação importante, tanto que o vigilante do PROCON está trazendo também importantes sugestões para que façamos junto esta comissão, o que poderá trabalhar, o que poderá construir, mas eu quero manifestar, em primeiro lugar, o agradecimento muito especial a todos os deputados, prefeitos, os vereadores que aqui puderam estar aqui e trazer a sua preocupação. quero agradecer também a doutora Maria Luíza, levar ao nosso secretário aí o nosso respeito, dizer que a importância do CETOP nesse processo, como do DR, doutor Baeta, é importantíssimo, vocês são os fiscalizadores, trouxeram informações e ouviram também o qual é o amor da sociedade, dos municípios, como dos nossos prefeitos, o Hugo que está aqui, o prefeito Zé Pocay, o prefeito Maurício, o nosso vereador, com certeza, o Mário de Cachambu. Então, eu acho que, acima de tudo, nós temos que criar acima esse mecanismo. Foi aqui falado, buscando um prazo, doutor, de 120 dias, a doutora Jane também manifesta essa troca de frota, esse reforço de frota por mais 40 veículos dentro desse prazo. Estamos apresentando um requerimento também para que a comissão, essa comissão, acompanhe efetivamente as ações que estão sendo comprometidas, como muito bem disse o nosso presidente, é compromisso que está firmando com a Assembleia. Nós estamos praticamente ouvindo e assistindo aí todos os internautas nos acompanhando, todos ansiosos para ter uma solução. Essa solução começa a nascer agora, com já a disponibilidade de trazer mais cinco ônibus novos ou seminovos, melhorando a frota. Vamos procurar a acessibilidade, que aqui foi muito bem colocado, a segurança, inclusive, dos passageiros, a pontualidade, que é muito importante. É isso que nós temos que fazer. E a Assembleia tem esse condão, tem essa responsabilidade regimental, sim, trazer no seu bojo um debate. Três horas estamos debatendo a importância do tema para a nossa região, não é, doutor Paulo? É muito significativa. Todos estão aguardando, acompanhando quais são as providências que irão sendo tomadas. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de todos. Nós estamos aqui nas notas taquigráficas, que nós vamos acompanhar passo a passo, depoimentos importantes, documentos juntados aqui no bojo aqui dos autos, questionamentos que, com certeza, irão merecer aqui da nossa comissão, do parlamento, inclusive, também, que eu faço muita questão de dizer, do governo, queremos fazer sugestões para que possam nos acompanhar, para que possamos ter também agentes cobradores para o melhor serviço público, a prestação de serviço aos usuários. Então, quero agradecer muito e quero fazer uma colocação também ao vereador Vanderlei e ao prefeito Zé Pocai quando falou da 290. Nós temos cobrado muito, mas muito, há muitos anos. O prefeito Zé Pocai é testemunha, já participou de várias audiências públicas, já me acompanhou numa visita técnica que nós percorremos o eixo de Pouso Alegre até a divisa de São Paulo e tantas ações têm sido cobradas. O doutor Paulo está aqui comigo e pode testemunhar. Mas eu posso dizer a todos que estamos praticamente finalizando, através de um compromisso do nosso governador Zema, que antes mesmo de tomar posse, aqui quando veio a Assembleia Legislativa para uma visita de cortesia, eu pude entregar ao governador eleito e não empossado esta preocupação do Sul de Minas, que é a nossa 290. E temos, com certeza, muito que agradecer ao nosso secretário Marco Aurélio, o doutor Fabrício do DR, quero fazer questão também de destacar todos os deputados empenhados nessa demanda, do qual iremos até o final do mês, o governo vai anunciar novas medidas, prefeito Zé Pocai, em favor da 290, a quem tanto estamos aguardando nesse momento crucial para todo o nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu fico muito satisfeito e quero destacar, com certeza, esta audiência que sirva, acima de tudo, José Austáquio, com todo o respeito para o nosso, o diretor, o senhor Antônio, uma reflexão importante, porque a Gardênia, como aqui tanto foi dito, todos utilizam a Gardênia, sabem que, com certeza, há quantos anos, mais de 50 anos, vem prestando serviços ao nosso Estado, à nossa região. Mas agora é o ponto novo, vamos passar essa página triste de tantas denúncias, de tantas reclamações, do Ministério Público, do PROCON e tantas outras mais, para, neste momento, quando é feito esse compromisso com a Assembleia Legislativa, com todos os deputados, com todos aqueles que estão nos assistindo, que a gente possa, daqui para frente, ter, com certeza, essa página nova, em favor do usuário, em favor da nossa região, dos municípios, dos prefeitos que estão aqui, defendendo todos os nossos munícipes. A todos aqueles que passaram por aqui, todos os nossos vereadores, vereadoras, as comunidades, os usuários, aqueles internautas que estão respondendo, estão perguntando, eu tenho certeza absoluta. Como diz o professor Zairineu, esta audiência, além de ser uma audiência pública, é uma audiência de comprometimento. E o comprometimento se faz ao vivo, no olho a olho, não se faz por zap e nem faz por correspondência. E eu quero ser selado, com certeza, esse compromisso, para que a Gardena cumpra o que aqui foi manifestado, foi comprometido e que nós estejamos, com certeza, dentro desse diapasão mesmo do desenvolvimento e da tranquilidade para todos nós. Eu quero ouvir o doutor Marcelo, que eu tenho certeza para finalizar, Vossa Excelência vai encerrar, mas dizer que eu quero o aval do senhor nesse sentido. É muito importante ter o aval nosso, porque as coisas estão caminhando nessa mesma direção, de buscar o melhor bem-estar para todos nós. Agradeço a todos os deputados que aqui estiveram durante todo esse tempo e temos certeza que muito em breve teremos boas notícias a toda a nossa região e ao nosso povo de Minas Gerais. Muito obrigado. Senhor deputado Dalmo, é só um minuto apenas para as minhas considerações finais. Só não obstante o plano de ação de reversão de 120 dias, nós não podemos esquecer, nós não estamos fazendo um plano de ação para resolver o governo de um celular, de um sofá ou de um fogão, e sim de um serviço que, se mal prestado, vai acarretar risco à saúde, vida e segurança das pessoas. Então, isso tem que ser levado muito a sério, porque nós estamos tratando de vida de pessoas. E o segundo, uma sugestão para a comissão, já que ela vai monitorar esse plano de reversão, se ela achar conveniente e oportuno que se oficie o DR para que, diante das 911 atuações, nós saibamos delas, quais se converteram em advertência, quais se converteram em multa, e das multas aplicadas àquelas que efetivamente foram recolhidas aos cofres públicos do Estado. Muito obrigado. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pela sua intervenção. E, de resto, mais uma vez, muito obrigado. Estaremos aí acompanhando, com certeza, nesse prazo de 120 dias, o melhor serviço para a nossa região e para os nossos usuários. A todos que nos acompanham, com certeza, vamos aguardar dias melhores com Gardênia, pelo que aqui foi manifestado. Boa tarde, que Deus nos abençoe esse novo momento. Muito obrigado. Antes do termo dessa audiência, nós estamos aqui recebendo aqui os requerimentos do deputado Guilherme, que será apreciado na nossa próxima reunião, que é todas as terças-feiras, às 14h30. Nós estamos recebendo aqui hoje, será apresentado na próxima reunião. São quatro requerimentos, e também um requerimento do deputado Dalvo, que vai ser apresentado também. Eu quero agradecer aqui aos deputados, agradecer aos prefeitos, vereadores, agradecer à empresa, agradecer à assessoria, e meu nome, nome do presidente, do deputado Fernando Pacheco, que também é dessa comissão, colocar a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, à disposição de todos, para que essas demandas possam, de fato, ser concretizadas. Agradecer aos representantes do governo, e falar da importância que terão nessa caminhada, ao PROCON, que junto com a gente possa realmente dar o subsídio para que a gente busque os resultados. e, mais uma vez, parabenizar o deputado Dalmo Ribeiro, um grande defensor do sul de Minas, que trouxe para esta casa esta importante demanda, esta importante audiência, para que a gente pudesse realmente resolver o problema daquela região. Uma região que, para nós, a gente tem uma satisfação muito grande, né, Dalmo, que é uma região, e essa audiência mostrou, um povo ordeiro, um povo educado, que venha aqui, de fato, trazer as suas contribuições, as suas considerações, de maneira que a gente possa buscar resultado. Acho que é isso que a gente quer, e queremos que a empresa realmente, a Gardênia, em nome aí do Zé Eustaco, da doutora Regiane e do Toninho, que a gente possa, de fato, nesses próximos 120 dias, que a gente mude essa história, que eu acho que será bom para todo mundo, e Minas Gerais vai agradecer muito, e, sobretudo, o sul de Minas. declaro encerrada esta audiência, tenham todos uma boa tarde e uma ótima viagem de volta para a sua terra. determina a lavaratura da ata para que seja apreciada na próxima reunião. Encerro a reunião. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto